Eu mandei um convite de amizade para o sargento e vou mandar um convite para o Homer também, qualquer coisa já fica na lista. É, o Homer já tá, beleza. Isso. Segura aí, Matheus. Vem, Adriano. Ô, Matheus, qual vai ser a diferença entre o capitão e os outros marinheiros? É, a única diferença entre o capitão, ele customiza o navio, né? O navio é customizado pelo capitão. É, o navio é dele, no caso, né? O navio é dele. É, o navio é dele. Ah, fail strength, reset. É, eu não consegui dar, Johnny. Eu vou fazer o seguinte, eu vou reiniciar o meu jogo. Ei, beleza. Vamos reiniciar lá isso. Vai, falar pra galera esperar um pouquinho. É, eu vou precisar depois de um outro convite do co-streaming, que o meu, como reiniciar o jogo, parou aqui. É, mas aí tá, provavelmente todo mundo caiu do co-streaming. Ah, então deixa o Homer voltar, beleza. É. É, mas aí tá, provavelmente todo mundo caiu do co-streaming, que o meu, como reiniciar o seu, 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 como reinici . 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 Esse é outro pra você aí E a gente passa tudo pra aí Tá bom, pode ser Enviou o convite Tá conseguindo convidar Beleza, com o streaming Não tá conseguindo convidar Ninguém não tá convidando? Não, consegui, 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 já já convidei Já convidei em geral É pro co-streaming É... Pro co-streaming não, pro coisa, eu digo Pro... Pro jogo Beleza, o co-streaming Eu já entrei no outro lá Entendeu? Pro jogo também? Eu mandei pro jogo Eu acho que o mundo não chegou ainda Matheus, entra e sai no co-streaming aqui algumas vezes Aí, agora veio do jogo É, eu tô esperando chegar o convite do jogo Já deve ter chegado Pior que não Beleza Tá um tal de entra e sai de co-streaming, cara Tá Eu não tô vendo Agora que chegou o convite Ele não tá aparecendo Agora chegou o convite Agora o... O Vitor O Vitor Acabou... Acabou de passar uma gamertag aqui Bastante interessante Depois eu falo com o Tchego, Matheus Tá bom Vixe Maria É Às vezes a gente... A gente tem que ficar de olho nessas coisas Essa gamertag Não Não, é aqui do Brasil É aqui do Brasil Relaxa É aqui do Brasil, tá É, é aqui do Brasil Não é nada de... Eu conheço? Um... Deve conhecer Deve conhecer Tá, beleza então Depois se quiser pode mandar pro WhatsApp também É que eu vou fazer agora Aí, todo mundo no lobby Manda iniciar Beleza Iniciando o matchmaking Vocês estão pesquisando também o matchmaking ou só eu que fui? Não, já tá rodando o timão aqui Já tá carregando O meu ainda tá no lobby carregando Mas tá conectando no servidor agora Eu acho que vai Aí, o meu tá conectando no servidor Conectando no servidor Pega aí, Matheus No zap Tá, tô pegando Mandou inbox? Mandou inbox Mandou... ah, tá Eu mandei direto pra você, pô Ah, é, 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 é É? É mesmo? É, 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 é É, ele passou aqui Ele deve ter entrado Eu sei, eu tenho ele adicionado Pessoal, eu vou precisar de mais um convite que deu falha aqui na minha conexão Pro jogo É, meu convite deu falha no jogo Pro jogo Caraca, eu só queria fazer live que dá esses problemas aí Pô, mas a gente fez uma tão redondinha ontem, mano Pô, mas a gente fez uma tão redondinha ontem, mano Caraca, o ruim é que ele não está nem aparecendo para entrar no jogo Meu Deus É a mesma coisa que estava acontecendo com você aquela hora Não conseguia chamar nem pelo perfil e nem pelo grupo E nem pelo jogo Não, mas não está... eu consigo chamar, eu só não consigo participar, tipo, dar join no jogo Quando, tipo, sabe quando eu não vai? Aí você dá... Aí eu entrei Eu entrei no jogo Eu entrei no jogo É, não, está faltando, acho que só eu mesmo Eu não sei por que ele... Não, eu não sei Ah, você também não foi, não conseguiu Eu também não fui, eu também não fui Eu fiquei parado no menu Só tem nós dois aqui É Quer que chame? E vocês não conseguem se convidar daí? Vê se vocês não conseguem se convidar para o jogo a gente É, tenta convidar Deixa eu mandar aqui E aqui, pra mim não está aparecendo a opção Como dá para jogar, é fantástico Mas eu chamo um a um Ah, pra mim apareceu, pra mim apareceu Agora veio Então, então puxa Olha o Nox, e aí Nox, beleza? Bem-vindo, cara Bateu aí, Matheus, convite? É, esse convite veio e ele deu um erro de novo Não bateu convite, não Deixa eu convidar aí o Homer Fez besteira, Matheus Esquece esse primeiro que está errado É, eu convidei o Homer Tá, eu acho que está aceitando É, no meu não está convidado para jogar nenhum dos dois Estranho É, o meu ele achou a sessão Achou vocês, pelo menos na sessão E a... Tenta mandar mais um para mim Para ver o que está dando aqui Gosta dos... Chegou, chegou pelo Vitor A gente está aqui com um probleminha de conexão, Zinox E vamos ver se a gente consegue Juntar Caramba, que estranho, está vendo esse problema É, deu erro de novo Feio de conectar os serviços de kids Servais Por favor, pergunte sua conexão e tento novamente Puxa uma solo Só para ver se ela acha alguma coisa Se eu entro, pelo menos no jogo Se eu não entre, ah Ah, eu vou reiniciar Caramba, que isso vem em cima do baixo Conecta, filho Aí vem e sobe Ah, sério isso? Tu pulou daqui pra cá Cadê? Tu tava fazendo em cima do botiquinho Eu pulei aqui em cima pra subir em cima do barco O erro é o Alabaster Beard Pode, eu vou precisar de outro convite E eu vou dar uma olhadinha no No site do CIC Eu acho que tem um código desse erro pra saber o que que é Olha, longe de mim Mas eu tô achando que os servidores ficaram offline Longe de mim Eu tô tentando puxar uma sozinho E ele não tá nem puxando sozinho Que estranho Você acha que eles vão cair daqui a pouco? Pode ser que você não caia Mas tem uma chance Mas se o servidor tá offline É, então é que não é necessariamente Não cai todo mundo de uma vez do servidor Às vezes o servidor vai caindo grado ativamente Ah, eu vou fazer isso daqui Bora lá no navio Vamos botar o navio pra navegar Deixa esses caras pra ir Pô, esses piratas são um fogo Pirata sinistra, mano Não tem a morte de ninguém A gente já vai preparando o navio Eu estou achando Que eu vou conseguir dar join Em uma sala aleatória Eu como sou um cara pobre Eu nunca tive num navio tão grande Ó, vocês podem mandar perguntas Eu tenho um chat aberto aqui E eu já respondo Se você tem dúvida do jogo Ou futuras dúvidas Tanto faz Você que decide É o que você quer perguntar Sobre o jogo Tem que ser sobre o jogo Só Porra, eu consegui Entrar numa sessão aleatória Velho Eu não entrei com vocês Mas entrei numa sessão aleatória Ei, caraca Fatal Killer, 0-0 É, quer que eu convido de novo aí ou aí, bom? Manda aí, manda aí, Vitor Manda convidinho pra mim também Beleza Tentando entrar pelo perfil de vocês pra Ah, eu consigo entrar no jogo pelo seu perfil Calma aí Deixa eu ver se ele vai Beleza Engraçado que o seu gol do Sargento não deu É, eu achei estranho também, eu acho Será que É porque Eu sou o capitão Ou não tem nada a ver Cara, eu não sei se você é o capitão Eu acho que tá mais relacionado com Como a gente adicionou agora um outro de amigo Talvez ele não tenha Não tenha linkado isso lá ainda Eu acho que só pode fazer isso com quem tá na lista de amigos É, o Sargento é meu amigo Eu deveria conseguir dar joinha nele Ah, eu também Eu também deveria conseguir chamar ele Engraçado Ah, ele deu o mesmo erro aqui pra mim Mesmo assim eu não consegui entrar Eu vou reiniciar o jogo de novo Depois eu volto com o stream também Pessoal, vai vendo o stream aí do pessoal E eu já volto pra cá Pra resolver isso Pior que eu não tô em Transmitindo não, hein É, eu tô transmitindo Mas... É, me convida aí Ah, você já tá transmitindo Ah, então beleza Eu tô, eu tô Ah, então beleza Eu tô só abastecendo o barco Tá, eu vou convidar O convite do jogo Ah, eu quero entrar Convitar Pô, eu vim pra cá Ele mandou o convite Pra ficar nas costas do... O convite do Victor chegou Pra ficar nas costas do Matheus Pô, pra ficar sendo carregado Pô, eu vim pra ficar nas costas do Matheus Pô, eu não tô com o dinheiro Não, não tô com o dinheiro O cara não consegue jogar Sacanagem Pô, eu convidei os dois Olha lá, não deu Deu falha de novo Vê aí se você reiniciando o jogo Deu pra... É, ele tá carregando o jogo ainda Ainda tá na tela de início do jogo Eu devia ter como pausar a live Que aí eu pausava E fechava e abriu o jogo Dá, dá pra pausar a live Dá pra pausar a live Dá pra pausar a live Pauzei Vou ir lá no botão início Aí você puxa o mixer e você pausa Qual é o máximo de coisas pra carregar no... Nos barris do barco É, barris do barco É, barris do seu no início é 100 É 100 Cada barris é 100 Ok, ele tá tentando conectar de novo Foi mais rápido dessa vez O início aqui Vamos ver se ele vai Ah, vou botar a balada aqui Peraí Peraí Que judiação, velho Não estou conseguindo transmitir Pô, é o mesmo erro Não foi, hein Vixe É, então vamos ter que começar de novo Deve ter que tentar É, eu vou chamar todo mundo então Beleza Eu vou procurar o que que é esse erro aqui Ele conseguiu carregar o... O site agora Até o site do... Se eu fosse que isso tá pesado Tá, o site do... Ah, então eu vou dar um leave game aqui Tô indo Vamos ver se vai Aí Eu já dei um join aqui Já tô... Já tô no lobby Ah, meu pai de céu É Alguém... Ih, peraí O Sargento veio O Sargento falou alguém Alguém o quê? É, agora a gente tá... O Vitor tá aí Beleza Tá, vamos lá Mano, por favor Que desperta, velho Eu vou até deixar iniciar Quando iniciar Eu peço um convite do Co-Stream Tá Também é isso, né A gente tá forçando uma barra É, não Mas ontem Ontem a gente fez com... Ontem, antes, ontem A gente fez com quatro pessoas Ele rodou tranquilo, mano É, então Eu não sei se... É, porque hoje é sexta, né Sexta é o dia que todo mundo assim É, exato É livre amanhã Exato E a minha internet Não é uma das melhores, não, hein Se você ver que tá pesando... Compartilha Dá aquele likeão, show aí Dá uma compartilhada E se inscreve também Porque a live é de 48 horas 48 horas? 48 horas? Tu vai ficar jogando o CFTF 48 horas? Rapaz, tenho já quase 10 dias de CFTF Acho que mais dois dias Não aguento, não Eu só tô achando... Pô, eu vou passar uma lista de pirata pra você Pra te ajudar Nessas 48 horas aí Tu vai precisar de gente pra jogar, cara Pode qualquer coisa eu faço Pego o barquinho solo lá também O barco... É, não é ruim não, cara Ontem eu fiz uma missão... Aêêêê... Tamo aqui, tamo aqui... Tamo aqui... Eu ainda não entrei Ontem eu fiz uma missãozinha solo Ah, cheguei Meu timão ainda tá rodando Aí, já vou fazer um ult aqui em cima Aí, caramba Cadê o Titi? Tá aí, Titi? Se você estiver aí, ó Em homenagem à nossa live de ontem A banana com casca É longe de mim, tá, pessoal? Mas o navio já foi afundado? Não, a gente não é agora Afundado, mas às vezes ele tá dando um respawn mais longe Mas eu não tô nem vendo ele É, tá dando... Porque não tem Tem uma sereia ali atrás da ilha Bom Vamos de sereia Só não vai dar pra fazer muito loot na saída, né? Deixa eu aproveitar Não, a gente faz lá onde ele estiver Se não sei onde ele tá, né? Às vezes ele tá em snake eyes Pode ser Ih, cadê a sereia, hein? Cadê o sereio? Ih, vamos ter que ir nadando até o navio Pessoal, hoje a live do South of Thieves é sem barco, pô A gente vai fazer a nada A nada? Caraca, velho O que aconteceu, velho? O nosso barco não spawnam ainda Só pode Porque eu fui na sereia Nossa, a sereia não se abandonou É Land of Thieves Aqui, ó Vem cá, vem cá Ô, Victor, atrás de você Ela tá pra lá Foi pro outro lado da ilha Olha lá, ela tá ali, ó A sereia não tá Não tá Não tá Não tá levando a gente pro barco Ela tá desenvolvendo Deixa eu ver como é que tá o comércio do jogo Se ele vai aceitar Que nível que vocês estão aí? Vocês já liberaram Nível 15, nível 20 Ah, eu acho que eu tô no nível 10 15? Ah, eu posso comprar uma missão de nível 15 aqui Que eu já liberei já Eu vou deixar ela comprar Ah, eu vou testar É, ele aceitou Só que eu tô meio pobre Eu tô meio pobre Não, não Eu comprei Tá tranquilo Eu comprei A missão permanece aqui Olha lá O cara me traz pro, pro, pra taverna Ué, pro bar Voltei pro bar, mané Ih, vamos ter que nadar mesmo Caramba Pra onde? E se morrer? E se morrer? Eu vou ficar na água Eu vou deixar um tubarão me pegar Ou se alguém tiver num lugar alto Se jogar aí Pra ver se dá respawn Tá, eu vou tentar me matar Certeza que você vai dar respawn Na porcaria do barco Na porcaria da taverna Vamos testar Caraca, que judiação Aí, ó, mano Ó, só por essa dificuldade técnica toda Eu acho que já haveria só 50 likes aí 50 visualizações Caraca, velho Ah, 50 é pouco Pelo menos um 100 Só pelo esforço Nossa senhora Aí, ó, tubarão Que vontade de matar você Aqui, ó, aqui, ó Pega eu Uma Eu já morri Já tô lá no No menu aqui Na coisa da No Cherry of the Dam Tô lá esperando chegar o meu Vamos dar uma mordidinha, pô Minha respawn Caramba, quando a gente tá fugindo dele Ele que tá bradinho Eu já dei um tiro nele Eu tô com medo de dar outro e matar ele, pô Com uma espadada nele Aí, dá ruim Aí, dá ruim Aí, pegou Morde Errou? Aí, vamos renascer Pô, quando eu tô no desespero Ele não erra nunca Esse tubarão aqui Ele é vegetariano, hein, cara Eu vou morrer afogado E comida grata Morde lá Já matou ele Ah, mas vamos ver se aparece outro Eu tinha dado um tiro nele, pô Vamos ver se aparece outro Tem sangue na água Ele é vegetariano Tô quase morrendo Tô quase morrendo afogado já Ah, mano, tá afogado Tá afogado Tubarão só come algas O que foi? Tu voltou pro barco? Eu ia ter que fazer nadando mesmo Eu voltei pro barco Nadando pra onde, filho? Que a gente não tem nem ideia de onde tá o barco É, e nadando pras ilhas O único barco disponível é o ferro aqui, ó É Caraca, velho Eu não acredito nisso Pessoal, aliás Vamos começar já mostrando pra vocês Aqui já tem um easter egg aqui, ó Aqui é onde? Não sei se vocês conseguem enxergar aí na live No ferro, no ferro Quando você vai sair dele Ele tem a estátua da direita No pé dela já tem um Eu só não tô nele Depois eu olho quando eu morrer Tranquilo Ah, eu vou nadar lá naquela ilha, mano Vou pra lá Vou ir pro menu, pessoal Eu vou pro menu Vai ter que puxar de novo Nossa Essa, olha Já aconteceu coisas estranhas nesse mar de ladrões Mas essa De não ter o barco Olha, eu vou dizer pra você Vou continuar nadando Nossa, tem quatro tubarões atrás de tu, ó, Rock Agora eles chegam, né? Falei que era só botar sangue na água? Bem Eu vou matar um Só de raiva Cara E você Você falou uma verdade Esse tubarão do jogo Ele reage Ao sangue do jogador Pode ter certeza Ah, o Matthew me chamou Eu também Eu tô saindo daqui Já vou aceitar lá, já É isso Faz isso aí, meu Caraca, mano Eu não acessi, velho Bom No lobby eu consegui chegar É, no lobby Ah, meu Nossa senhora Que coisa Ah, ele já falhou O meu falhou Chama de novo Me dá outro convite aí Que ele deu uma Lambrescada aqui Já mandei o convite Acho que agora vai Acho que agora vai Foi Ah, você tá aqui Aí, o meu foi Chegou todo mundo Já cheguei Todo mundo Chegou A gente tá fazendo co-streaming, ô, sergente? Eu acho que não tá não Eu 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 saí do co-streaming na hora que eu iniciei o jogo Aquela hora Deixa começar, bicho É, eu devo ter saído também Isso, boa Deixa começar Deixa começar Pô, quero mostrar o jogo aí pra todo mundo Responder as perguntas aí que o pessoal tem E o jogo dificulta a minha vida Aí é certeza Isso aí Vai dar aquele erro É certeza Agora ele vai dar um erro Não, não, não fala aí O meu ele passou já pro carregamento do jogo mesmo Ele já passou da conexão do servidor aqui É, tá aqui na tela preta, tela de louro Isso aí, isso aí é foto dos streamers que ficaram streamando aí três dias do jogo A galera comprou aí o pré-order pra participar e ó Tem muita gente jogando já, pô Eu não tô feliz que eles tenham comprado Eu também, eu também E cara, esse jogo merece sucesso, cara Esse jogo Ele é muito legal e muito diferente do que eu comprei Esse jogo já tem prêmio garantido no Game Awards A água dele já tem prêmio Exato Não tem um cara que jogou esse jogo e não falou isso Aí, tô aqui já Já tô no bar Vamos ver se tem bar aqui lá Agora tem bar Vamos embora, vai lá, vai lá, olha lá Tem, tem barco, tem barco Beleza, beleza Lutando Peguei as bananas Peguei as armadeiras Pega aí os itens Vamos colocar os barcos Banana com casca só, hein Banana não, banana com casca Super macho Tô indo no barco, deixa lá Agora já dá pra fazer com o streaming, eu acho Pode enviar aí que eu já aceito Já mandei Atrás do bar tem bastante coisa, hein, pessoal Atrás do barco? Do bar, do bar Ah, tá, do bar, do bar Pronto, tô participando, eu creio É engraçado, pra mim apareceu que você saiu do com o streaming, Matheus Não sei porquê Não, ele entra e sai Ele entra e sai Um monte de vezes Beleza Iniciar Deixa eu colocar aqui A sobreposição Concluído Funcionando Colocar aqui Bananinha Casca Ai, imagina se eles colocam Se eles colocam Tipo assim, a banana tem tipo uma vida útil Ela estraga É Perecível É isso Porra, mas aí Deixa eu perguntar pra vocês, pessoal Tá, tá Deixa eu perguntar pra vocês, pessoal Já que já estamos no barco Eu queria saber Como é que vocês fazem Se vocês usam vela ou âncora pra parar esse barco Como é que vocês estão fazendo Cara, eu geralmente Eu geralmente dou esse freadão da âncora também Beleza, não, tranquilo Eu, quando eu tô pilotando Eu gosto de pilotar na vela só Mesmo esse barco grande Mas vamos fazer na âncora Vamos na âncora Mais pra frente a gente vê se dá uma testada no outro esquema Pega suas missões lá Porque eu não tenho dinheiro pra missão, não É, eu vim aqui atrás do barco Deixa eu ver essa cara que eu comprei Vocês devem estar disponíveis já Tudo foi gastado ontem na live Ah, ontem não Tá lá, só voltar Só que antes de sair Vamos lutear um pouquinho mais Que tem bastante coisa nesse outpost Vamos Ou a gente pode também lutear na ilha que a gente for, né Dependendo da ilha Ah, sim, não O lute na ilha Sempre faz também, mas Vamos sair com Um pouquinho de bala de canhão É sempre bom Bom, tô indo aí Tô levando madeira e banana Ah, que foda, beleza Eu preciso só de mais bala de canhão Seja bem-vindo pessoal que tá aí na nossa transmissão Bala de canhão Iniciando agora a partida Ô, sargento, eu tô na... Como que eu sei se eu tô participando com esse game Eu não faço ideia Teria que ter alguém pra dar uma olhada Peraí, deixa eu dar uma olhada Aqui nesse pierzinho aqui da esquerda Pra quem tá olhando pra ilha tem mais bala de canhão lá Acho que ficou pelo menos quatro Eu vou dar uma olhada aqui rapidinho Deixa eu aproveitar e colocar uma roupa aqui Já peguei esses quatro balas de canhão Beleza, valeu Vamos afundar muito gringo hoje Dancei, nesse jogo aqui só tem gringo Vou afundar nos gringo A roupa eu ponho, mas eu só jogo descalço Quero sentir areia no dedo Ah, meu Deus Vamos pra praia, Manu Alguém carregou os canhões aí em cima já? Não Vou carregar Eu tô andando aqui pro outro lado da ilha Eu vou deixar Não, não, achei madeira Completos Todos os Então, bora Os nossos jogadores estão jogando Então, bora, porque Aí, tá faltando um? Não, não, não Tá faltando um Fala, Samir Bem-vindo Tá faltando um aonde? No streaming? Ô, Victor, você tá streamando também? Lô, lô Tá me ouvindo? Estamos Opa, tudo Ah, ouvindo a gente tá Só tamo perguntando se tá Ah tá Primando A tripulação tá completa Beleza O Victor vai começar a streamar agora, Samir Porque a minha internet é uma bosta, né? Aí pode ser que caia aí o streaming Não, se pesar Aí eu conecto de novo Se cair o streaming, se pesar no Beleza E se quiser também Achar que tá ruim Pode segurar Não tem problema É, Samir, eu acho que eu não tô participando do streaming não, meu Manda aí um convite Não, tá sim, tá sim Porque o Samir falou que só tá faltando um É, não sei Aí foi? Não sei lá Falta um voto Falta um voto aqui na missão É, falta um voto? Então é meu, é meu É meu, é meu É meu, não votei? Não, com três Com três ela inicia Ah tá Uma baranha, né? Claro, uma baranha É, vamos para a Plunder Valley Já começamos com o mistério Plunder Valley Eu acho que ela é Noroeste Mas eu vou dar uma olhada aqui Eu vou dar uma olhada Noroeste É, Noroeste Isso aí Noroeste? Já estamos apontados Noroeste É, então Já estamos meio que apontados Eu fiz uma marca no mapa lá Só pra Pra dar uma força Onde é a âncora desse barquinho? Fica na frente É, atrás do Do mafro da primeira vela Ah, tá aqui Ah, não Não, não, não Segura Força, camarada Cara, eu não percebi Alguém percebeu o rollback? Ou não? Não Não Eu vou levantar um pouquinho Essa do meio Pra você ter uma visão Beleza E como a gente está na direção Já dá pra arrumar esse vento, né? Vai, mete Para a esquerda Girar as três velas pra esquerda Cara, é uma Para a stream parece que está meio escuro Mas pra mim aqui na minha TV não está não Está aumentada na gama Mas está escuro, bicho Está de noite Ah, eu sei, mas é que na minha TV não está tão escuro Bom, pode ser a configuração Bom, dance Não quero saber disso agora Boa E olha que ele já está jogando isso aqui faz tempo Unde aí, vale Pessoal, vai ter uma tempestade lá na nossa Lá na nossa A gente tem que ir pra esquerdinha Isso A gente tem que ir pra esquerda Opa, peraí Estou vendo o navio Caralho Qual direção É, nada a oeste É, nada a oeste N, E A gente está tomando tiro Entre W N, E e W Está atrás da ilha Beleza, a gente está tomando tiro da esquerda ali Do forte dos esqueletos Eu só não sei se é um galeão Ou se é um Um barquinho É um galeão Querem ir lá pegar? Estão parados numa ilha Não temos nada a perder, né? Nada a perder, exatamente Vamos lá então Vira aí e vai o oeste Oeste ou leste? Oeste, oeste, oeste Beleza, beleza Virando Todo 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 o leme é oeste Vamos com tudo Eu preciso enxergar o barco Eu também não sei o que é desse barco ainda É Porque eu tenho que manobrar em volta dele Ele está lá no W Marinheiro na água A gente vê que já deve ter visto Homem ao mar? Homem ao mar Homem ao mar A sereninha Cuidado só com os tubarões Como a gente vai chegar já Chegando Eu vou Não Eu vou até mudar o nome da live Vou colocar navegando por água perigosa Ou perigosa É perigosa, não é legal É o seu filho Ah, não dá para alterar o título Enquanto a gente está fazendo a live Bom Pessoal, eu estou centrando as velas aqui para a gente aproveitar esse vento Ah, eu queria achar o barco Está na nossa frente, cara Sério? É que tem um master Adoro pilotar esse barco é por causa disso Deixa que eu piloto Não, piloto, tranquilo Mas Pessoal, eu vou falar para vocês Eu não estou vendo o morco, Matheus Treinado lá Porque eles estão todos acesos Ah, já vi, já vi É só olhar na frente Já vi, já vi Lá na outra ilha Isso É na ilha Eu pensei que eles estavam nessa ilha aqui do nosso lado Eu estou falando W? Sim, pode ter sido sim Às vezes acontece isso mesmo, Samir Mas a gente ainda está em uma fase beta Então A gente Tem certeza que isso aí eles vão corrigir Talvez O que continue acontecendo É quando a gente chega numa ilha Que ele dá o load O render do cenário Pessoal Esse barco eles estão parando Parado com a bundinha para o mar Se chegar ali pela esquerda Por trás deles Dá para fazer a festa Dá Eu estou tentando chegar O bom Quando estiver chegando O sergento Avisa a gente Que a gente recolhe duas velas Para ter mais tempo para tiro Mas eu sou o último cara O cara que vai saber Quando está chegando Opa, tomou um tiro Oi Foi Mas eu estou indo reto agora, Matheus Eu só alinhei para o barco Não tem mistério O tiro foi da ilha Vamos ver se furou Chegar mais para a direita Eu quero colar no barco Não furou não, não é 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 Eu quero dar uma colada Deve ter feito um buraco em cima Na traseira Eu vou abordar o barco dos caras Para matar lá eles E não deixar eles se repararem Pode ser Só que Olha, tem um Não, não É Na abordagem Tem que tomar cuidado Para pular só um, né O barco vazio É, é Não, é, é Não se empolgar E pular Tem que chegar mais perto Rapaz, tenha calma Olha, estão saindo Ah, esse load Que eu falei para você, Samir Eles vão demorar Eles já sabem que a gente está aqui Eles já sabem que a gente está aqui Não, vão demorar Eles acabaram de botar todas as velas agora Ó, eles já viraram E eles estão zarpando, hein É, vai reto, né Vou dar de lado para eles, né, bonitão Ó, eu vou recolher vela um pouquinho Diminui vela Para mim ficar de lado agora Tira o foco, manda a foto Estou diminuindo Por que eu acho que eles soltaram a âncora? Eu vou diminuir mais uma vela Para você manobrar melhor Cara, eu vou fazer a volta agora Eu vou, eu vou Eu pensei que eles iam Eles pararam mesmo, bicho Eles não se tentarem que eu estou aqui Isso é ótimo Adoro Ai Tubarão, filha da puta Ah, não Vamos Eles estão se movendo na nossa direção Eu vou recolher mais vela para você virar Mas eu estou virando direto Eu estou virado Caraca, morri por causa dessa porcaria desse tubarão Tubarão do caceta Não tem problema, eu volto para eles depois Tá péssimo o ângulo Eu estou sem vela, eu estou sem velocidade Vou dar vela Pessoal, segura aí que eu vou descer para ver como é que está lá Você está entrando água Caramba, morrendo nós dois Só tem o furo em cima Quer mais vela? Não, eu quero Eu quero atirar neles Vai, pô Quem é capitão, não atira Capitão, capilota O canhão descarregado aqui, né? Estou voltando Vou tirar a vela Vou tirar a vela Pelo barulho, a gente está fazendo água Pessoal, vocês estão voltando do ferro? Não, eu estou vivo Estamos, já voltei, já voltei A gente está levando água Estou reparando aqui Beleza Vou ajudar a reparar e tirar a água Não, você tem um buraco Então vou tirar Foi Cadê os malucos? É isso que eu estou querendo saber Estão atrás da gente Estão atrás da gente Tem inimigo NW Outro NW Você vai dar velocidade Eu ia virar aqui na destrela Não É outro barco É, eu preciso de velocidade Para ficar longe Então tem dois inimigos aqui Porque eu preciso girar o barco Eles estão atrás da gente Então, não Mas eles estão atrás da gente parado Com a bunda virada para a gente Eles não vão meter bala aí, não é? Eu tenho que fazer uma curva de 180 agora, Fiote Então, a curva de 180 é bom fazer com vela recolhida Eu sei que com vela curta Eu sei, girar mais rápido Isso eu sei Beleza Calma a âncora e a gente vira aqui em vez mais rápido Sebe o... Grosso Puxa, puxa Vai Boa Tá subindo Essa manobra é... Manobra de... De... Batalship, é? Eu soube que essa porra arranca... Arranca... Essa porra arranca a vela, né? Arranca a âncora do barco Mas tudo bem Alguém aí me dá a direção Se tá... Se tá boa Tá na nossa esquerda, não? Tá na nossa esquerda, se a gente... Não O que a gente tá... O que a gente tá pegando... Beleza E... Só que a gente tem um... Um pequeno Tem um grandão vindo aí na gente É, e tem um pequeno... Tá mais ou menos nas nossas costas Faz o seguinte Eu tô... Isso daí tá fugindo Eu acho que a gente vê aí nesse aqui que tá vindo na gente Acho que eles pararam, bicho Eu não sei, a gente tá muito... A gente tá muito lascado, velho Não tem quem... O problema... O problema é que, ó... Esse barco que tá lá na nossa frente Ele tá virado pra gente Ele tá de lado pra gente Ele vai atirar Isso Ele já atirou Ele vai gastar toda a punição Eu não sei onde ele tá Ah, mas ele vai dar as costas lá, ó Cara, é muito ruim O problema é esse da esquerda Vindo aí, ó, velho Tá vindo aí um da esquerda Furioso, né, gente? Deixa ele Então Esse da esquerda Ele não tá longe pra tiro de canhão ainda Ah, mas ele tá vindo aqui Eu vou dar mais velocidade pra você Ih, tem um buraco aqui A gente tá... Vai reto A gente tá reto Vai reto Pronto, tô reto agora Já desfiz Ó, o da frente Você vai dar canhão da direita ou da esquerda nele pra gente? Ó, ele tá vindo pra esquerda Ó, ele tá vindo pra esquerda Eu vou dar canhão da esquerda Vou dar canhão da esquerda Beleza Tá entrando na mira Vai lá, manda a ficha Vai lá, manda a ficha Toma Ih, atirei muito pra baixo Boa Vou virar Tô sem mira Vira tudo pra direita Vira tudo pra direita Ah, já virei pro outro lado agora O bom é que os caras vão andar de frente Os caras vão se enfrentar ali também, hein É, eles vão bater na minha cara do ele Tá, já Pô, eles ficaram de cara mesmo Na hora que você achar que tá bom aí no 180 Você fala que eu vou te dar vela de novo Tá Quero passar da linha da ilha Tô tentando Tô tentando Não, o cara já tá passando aqui na minha frente Tenta pegar aí, pô Ó Ela Deixa eu pegar mais bala de canhão Eu só tenho que tirar das ilhas Atenção, na esquerda E comeu uma balança com casca Quase Eu vou manter a curva Pega, porra Porra Longe, todos eles Olha, matei o cara do barco verde O cara do barco verde tá morto Eu vou descer pra ver Ó, água não tá entrando Atenção, na esquerda de novo Na esquerda de novo Beleza Tô subindo pro canhão Ah, já passou agora Beleza, eu conserto Deixa que eu repare o barco Canhão descarregado Ah Tem dois barcos aqui Ah, tá quase Não saiam do barco A gente sabe que tem dois Você quer que eu tire uma vela pra você girar mais rápido? Não, tá beleza, tá beleza O negócio é ficar de olho Tá contra dois E eu passei do lado do cara O cara bateu na pedra lá Boa O cara que passou do nosso lado O cara que passou do nosso lado Se bateu nas pedras Atira atrás deles Nós estamos em movimento O que foi isso? Quem voou? Se jogou lá? Vou abordar o navio deles Eu vou lá, mano Vou aproveitar que eles se jogaram na pedra Mas a gente tem um outro barco aqui Bom, qual dos dois que vocês querem? Vamos, vamos, vamos Vamos ficar em alto barco Então tá, beleza Estou indo nele É, o Matheus vai perturbar eles lá Notei Deixa eu ver Deixa eu ver se eu consigo melhorar a velocidade aqui pra gente Victor, me orienta aí A distância, a direção dos caras Ah, caralho, mano Como que eu perdi essa porra de escada, velho? Eles estão à direita É, eu vi Agora eu vi Eles já estão bem à direita Ó, tem um colando nas costas aí de vocês Caraca, mano Perdi a porcaria desse carro Ah, esse das costas ele vai passar Não vai ter jeito de brigar com ele Agora Ai, que barão, filha da puta Espera aí Cara, eles estão errando Eles estão errando todos os tiros Não, acertaram agora A gente vai pegar o da frente O das costas O das costas vai deixar ele passar por enquanto Ah, não tá muito longe pra dar tiro nele Ele, é Ele fez a passagem dele Das costas Eles vão pegar de frente Ó, os dois aí vão Os dois aí vão se pegar de frente Eu espero Isso Deixa tudo carregado A pior parte é que o chat Tá bem em cima do meu número de munição Então eu não faço ideia com essas balas eu tenho Tá embaixo? Tá embaixo Vai dar pra dar tiro nele Ó, ó Pela direita Pela direita Abre pra esquerda Abre pra esquerda É o que eu tô fazendo Abre pra esquerda Pra ele não sair do âmbito Beleza Ele vai tomar tiro de cara aqui Vai, 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 vai Boa Mais embaixo Caralho Agora sim Agora eu vou virar Dá pra eles Abre Caralho 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 Chega Na verdade Que sorte Nossa Eu ainda tô perseguindo o outro lá A gente tá seco, hein Tranquilo Seco de que? Ih, vai tudo morrer Vai morrer pra tuba Estamos secos, estamos secos Não tomamos tiro molhado lá não A gente nem tomou tiro, eu acho A gente tomou mas só na parte de cima Pessoal, velas pra direita Pra ir atrás desse que tá lá Tá fugindo? Não sei se tá pincendo mas Tá com cara Ó, teve um que tá virando Ele tá manobrando O do O do NE tá manobrando O da direita tá virando aqui pra cá já O vento é nosso, hein O problema é seguir eles com a vela na minha cara, bicho É um minuto que eu olho pra qualquer coisa Eu vou subir um pouco essa vela E eu perco totalmente a visão dos caras Você tem visão agora, nessa altura que eu deixei? Melhorou? Tenho, tenho Cara, tem que ter melhorado Caralho Ó, barco preto Meu, joga esse barco em cima deles com tudo Bate neles Se der Assim que você bater Eu vou pular pro barco dos caras E vou matar todo mundo do lado do outro lado Nossa, é o verdadeiro Braddock, mano Não, não é É assim que os piratas dos antigos fazem O Eber tá ligado como é que funciona A gente bate e a bola Mas aí é o Chuck Norris Aí, ó Faz essa passagem linda pra gente acertar eles Todo mundo na esquerda faz linda essa passagem Então tá aí pra vocês, ó Baixa a linha e manda a ficha Toma Toma Vou acertar cinco tiros Carrega, carrega, carrega Ah Quatro foram Ah, não entendi meu tempo Foi lindo A gente não tomou nenhum nessa, hein Recolhendo vela pra gente manobrar E tem mais um na esquerda que vai aparecer agora Vai dar tempo Dá pra atirar mais uma vez, eu acho, hein Me dá vela Me dá vela pra mim pegar a velocidade Não, dá não, dá não, dá não Prepara na esquerda, prepara na esquerda Esquerda, vou preparar agora já Já prepara porque lá vem barco Ele vai querer bater em nós Vai tomar o primeiro Ai não, vai passar lotado Ah, ele me tirou do canhão Eu vou descer pra ver como é que tá Beleza, beleza que a gente tomou tiro Hum, acho que tá seco Tomamos tiro só no primeiro andar Vou dar uma reparadinha Aí vocês me chamam qualquer coisa Tá bom Tá, eu canta pedra Olha, eles já fecharam lá Ó, o cara Ele soltou a âncora dele Ele tá fazendo Esse barco verde é foda O barco negro aqui, nossa É foda esse sim Continua virando esquerda Oi Eu tô virando esquerda Tô tentando manobrar Pessoal, bala de canhão na mão aí Pra não faltar munição E aliás A gente só tem Mais O da mão Mais 18 Guardar ali Eu tenho sim E a gente tem bastante madeira Pelo menos Ó, banana 29 Deixa eu ver madeira Tem? Madeira tem bastante Madeira 26 Meu, o esquema É dar uma porrada No navio do cara É ir na porrada A gente tem que fazer Tem que dar porrada no navio Porque a gente tá Tendo sem bala de canhão Não dá pra ficar gastando ela Opa É, não vai dar pra segurar muito Essa batalha não Quantos tem no estoque? Ó, os caras estão disparando no mar Olha que alegria Só tem mais três no estoque Fora o que tá aqui Ó, prepara pra passagem Vamos parar, hein Pra pegar a escada Ih, caraca Olha essas balas de canhão Errou Boa, Sargento Se você segurar alguém mais assim Eles vão ficar na mira, mano Agora abre direita Abre direita É o que eu tô fazendo O cara jogou a âmplia do outro barco Tá quase na mira Agora, agora, agora Vai dar, vai dar Ih, os dois tiros Dá um tiro ali Joga lá pra frente Entra no canhão Entra no canhão Ah, não vai dar mais tempo Pega aí Eles jogaram vela Eles jogaram âncora Ih, ele ficou no meio dos dois Nossa, lascado demais Vai, Sargento Vai, Beth Mete reto, mete reto Pode agirar pra esse pé à esquerda Não, não, não Porra, eu quero deixar ele Pra canhão da direita Você vai pôr ele na nossa direita? É Beleza, boa Eu vou botar ele no canhão da direita Nossa senhora Tu é doido? Eu vou passar no meio dos dois Cara, esse barco aqui é legal Mas o barco pequeno, sabe? Ele todo preto é muito bacana, mano Vai lá, vai lá Olha, não vou bater Vai pegar na onda Vai pegar na onda Tá na onda, é Não vale a pena gastar a bela Vou fazer pela direita Agora pro próximo, né? Beleza Não, próximo também na direita Não, tá tirando pra direita Não, tá tirando pra direita Tem dois Pegar o vermelho lá Pessoal, ajuda aqui na vela Ajuda na vela pra gente virar mais rápido Aí Cara, tem que A gente vai ter que ir na porrada com esses caras Porque a gente não tem mais bala de canhão Eu tenho sim Se alguém pegar, eu desço com o canhão Eu desço pra carregar o canhão Ó, tô soltando Tô dando velocidade Não tenho nada Pega aí Os canhão estão carregados? Então Está, está, está Não, mas agora atira Pô, muito longe Não, é Eu acho que ele já dá Ele está girando Boa Deixa ele virar Deixa ele virar Mais alto Ah, isso aí tem um bem baixo deles Vai fazer água Vou dar um tiro no cara que está no canhão Toma Ah, chegou A gente está pegando água Eu acho Calma Eu vou olhar lá Eu estou embaixo já Então eu vou tirar a água aqui Eu tenho madeira Beleza Estou fechando um em cima Que estava aqui do lado dos canhão Eu vou descer Beleza Eu estou tirando a água Ah, tem buraco aqui embaixo Tem, tem um buraco Tem, tem Tem aqui na frente Tem aqui na frente Beleza Pode deixar que eu estou aqui na água Já acabou a água O Samir Beleza O Samir Eu ia falar para você Tem esse barco que a gente está preto Mas O barco pequeno preto É a coisa mais linda Depois eu vou mostrar a frente A gente tem a A carranca entalhada lá Muito legal Cadê os caras? Eu acho que eu vou precisar tirar a velocidade Você vai passar atrás Você vai fazer a volta na frente Você vai fazer a volta na frente da ilha Melhor diminuir vela Diminuir vela que senão a gente vai tomar tiro de canhão da ilha dos esqueletos também Cadê o outro barco? Só estou vendo um O outro ficou para trás Ele fugiu Eu acho que ele abriu mesmo Ele tomou tanto tempo Eu vejo um no SE Um está atrás da gente Está na popa Solta tudo que é vela 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 Ó A gente está contra o vela Solta este bordo Solta tudo que der para a direita Solta tudo de vela Matheus, alinha, alinha, alinha reto Alinha reto A gente vai dar uma porrada nesse maluco Alinha reto A gente está na nossa frente A gente não tem mais bala de canhão Se a gente perder esse barco também não dá mais nada Eu não tenho mais bala de canhão nenhuma Eu botei bala de canhão no barril Beleza, então eu vou pegar do barril lá Valeu Espera aí que eu vou fazer uma coisa aqui Estou indo para cá do caralho Matheus Fecha um pouco para a esquerda Eu estou vendo ele, ô sargento Eu vou dar uma porrada nele A gente não tem mais tanta bala de canhão Sim, estou É, o problema é como você vai fechar nele, né? Eu fiquei com cinco na mão E estou carregando todos os canhões aqui Isso, atira em nós e gasta sua munição Estamos muito longe Tu não vai acertar mesmo? Vai lá, vai, filho Vamos virar, vamos virar, Bartinho Vamos virar, vamos virar Olha, eu acho que ele vai dar uma porrada nessa ilha Cara, a física desse jogo é muito boa, hein? Recolhendo o jogo Aí, aí, vira Ah, então passa nas costas dele Passa nas costas dele Se der para bater, eu bato De qualquer forma, a gente vai conseguir atirar Aí, ó, bate atira nele Na esquerda Ah, tem ninguém no canhão? Pô, esses daí fizeram mal A gente tinha ninguém no canhão Tinha ninguém no canhão, eu estava lá em cima Mas é um negócio que eu estou achando muito estranho Mas ele tomou, um tiro ele tomou Esse maluco, ele baixa a âncora e sobe muito, mas muito rápido mesmo Cara, é impressionante Tu quer virar rápido? Mas, cara, o negócio de fazer na âncora é mais demorável Vai, 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 vai Caraca, vieram os três, viraram a âncora? Quem está pilotando essa porra? Vai morrer, vai morrer a fundo É claro Estamos tentando, estamos tentando mandar isso para o fundo de mar Juro que eu estou mais falando, estou quase subindo É, os outros foram embora, os outros levaram tanto tempo que desistiram de participar Deve ter ficado sem munição também Ó, agora nós vamos para a porrada Ele vai passar pela esquerda Ah, assumi Eu assumi Eu assumi Eu assumi Ah, você vai Vira para a esquerda, tudo para a esquerda, tudo para a esquerda Não vai dar tempo, ele vai passar Calma na cara Ah, ele passou muito rápido, tomou só um tiro Vai querer fazer na âncora? Âncora, na âncora, na âncora Joga a âncora, joga a âncora Jogou, vira tudo, vira tudo, Matheus Está tudo virado para a esquerda Eles também fizeram a manobra Tempo der, vem para cá 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 Tempo der, tempo der Tempo der, tempo der Eu acabar a âncora, eu vou descer para ajudar Eu já desci Vou no balde Tem buraco aí embaixo, cara O barco já está Eles estão tentando atirar na gente ainda Já estão todos fechados, pelo visto, né? Opa, não rosca não Ó, fica alguém lá embaixo para eu já reparar Fica alguém lá embaixo para eu já reparar Já vou reparar Já desci, já desci Não foi embaixo Fica dois aí embaixo Fica dois embaixo Está acertando no primeiro andar aqui, deixa eu ver Só no primeiro andar eles acertaram Acertaram embaixo Mas está fechando Vou descer Não, não, está limpo Está fechando, já? Está fechando Então vamos pegar o balde Já se joga Um balde só, eu acho que Os caras estão de meio Os caras estão ligeiros, eu queria defender lá embaixo Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Eu acho que Estão na água, não Estão na água Pessoal, eu vou invadir lá, segura aí Segura aí Segura aí, segura aí Eu vou tentar invadir Tem tubarão, mano É, tem muita coisa, velho Puta, tem três, quatro tubarões, mano Eu acho que eu não vou chegar vivo lá Volta, volta Não, eu já estou no bairro dos caras Eles estão pegando água ainda Ou não, ou é a gente? Não, a gente está fazendo um pouquinho de água Só Olha o tubarão me pegando Estou tirando a água Tubarão me deu uma mordida e ele me acertou Tem mais um buraco ainda lá para reparar Vai alguém reparar o buraco Está onde? Está embaixo? Está em cima? Está onde? Eu estou no ferro Está embaixo Está embaixo Tá, já está Eu estou consertando Deixo da batalha A gente só repara os buracos de baixo Principalmente No meio a gente está nem aí Tá bom Tá bom E quem está pilotando essa jossa? Vai lá, vai lá, Matheus Vê se tu cola no... Oi, você acha que... Para a direita, Matheus Não, já passei aqui Para a direita, Matheus Estou virando para a direita Direita, direita Estou virando De manter a direita Para bater Canhando a direita, galera Canhando a direita, galera Pô, vai, vai Toma um Toma mais Hum, quase acertou Hum, esse último não deu Precisa olhar lá embaixo Eu vou descer Não, não precisa não Não estamos pegando água Não, precisa ter... Precisa de munição Eu estou sem munição, hein? Na mão eu não tenho mais munição também Nada, acabou Geral Eita, porra Então agora Como a gente não tem nada a perder Pode jogar o barco neles Vamos ter que bater neles Bate neles É isso aí, essa é a ideia É bater neles Não tem mais como atirar Agora Agora não tem mais munição Entra alguém Entra alguém Entra alguém num canhão aqui, mano Quando a gente estiver bem alinhadinho Que eu jogo lá, mano Eu tenho essa moral de jogar lá dentro Eu... 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 Fechou então Você consegue me jogar lá dentro? É, só que a gente tem que estar um pouquinho mais perto Essa... essa distância ainda está muito Eu aviso na hora Vai, é o manobra Mateus, vai lá pro canhão Eu só pego a minha munição Eu não consigo ver quanta munição eu tenho Pega a banana Vê se tem... Tem munição e energia Tudo direitinho Só que, ó Eu vou ter que... vai ter que tirar a vela Que eles vão passar pras nossas costas Tira a vela Ó, tem seis balas de canhão aí embaixo Seis balas? Tu botou bala lá? Tem seis balas Deveia estar no barril de baixo Tava no de cima De cima? Aham Seis, peguei Peguei a seis aqui É... Vamos ver como é que está aqui Joga o Mateus e... Eu vou tirar mais um pouco de vela Vou tirar mais um pouco de vela aqui Pra gente ver mais rápido É, se você conseguir... É aquela Se você consegue me jogar lá Eu abaixo a... Ó, eles viraram, eles viraram Boa Vou dar... pode dar velocidade Agora a gente busca eles Que eles estão... Tá lá É, mas a gente tem que... A gente tem que dar velocidade quando a gente alinhar Fica diferente pra eles Mateus, você vai passar do lado desses caras Entra no canhão, entra no canhão Entra no canhão É pra soltar vela? É pra soltar vela? Entra no canhão Entrei no canhão aqui Entrei no canhão aqui Pior 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 Vamos bater, vamos bater Prepare aí Já reparar Tem um graça lá embaixo Ai, o que eu já... Porra Cai Cai, cai Vou subir no nosso par Vai, vai Bati Se era pra bater Eu bati, eu tô engatado Vai lá, Vitor Consegui subir, beleza Tenta invadir lá Joga a âncora, joga a âncora O cara pintou em... Ih, eu tô ocupado Porra, mano Deu respawn automático Cai todo o barco de cima Não, eu tô no nosso Caraca, caí dentro do mar e morri Como assim? Eu tô no bar... Ah, o cara me matou aqui no barco dele, mano É, então Eu dei respawn sozinho também, mano Eu pulei lá e dei um respawn sozinho Pro nosso barco Aí é injusto Esse foi Ih, morri Porra, trocou a arma Eu voltei, eu voltei Ah, tem um deles... Tem um deles morto aqui Eu tô contigo Atrás de você Eu tô contigo, atrás de você Agora, isso tudo a gente tá fazendo pra quem? Ah, esse é só pra animar a live Tá valendo porra A gente nem começou... Nem começamos a buscar ouro ainda Tá valendo porra Vamos, respawn Abre porra Caraca, pro player demais, viado Toma Um foi, um foi Eu vou descer, vou ver se eles têm bala de canhão Vou pegar a bala de canhão deles aqui Pega a madeira deles Eles não têm mais bala de canhão Puta, tá nas costas Tem dois deles Ah, eu fiquei preso Eles não têm mais bala de canhão Caraca, porra Eu consegui pegar alguma coisa lá Pega a madeira, pega a madeira Ah, tem dois deles aqui Quem que é? É, tem dois deles Eu matei... Boa Matei uns três quando eu tava lá no barco dos caras Eu consegui mandar um pra cá Caraca, eu entrei num barco Eu não sei que barco é esse Se é nosso, se é dos caras O nosso é que tem a tela preta Cê sabe o que tinha que procurar no barco deles Se os caras estão com algum baú explosivo lá Se der, atira Mesmo que morrer Vai explodir o barco deles Fazer um monte de furo lá Se depender, deve estar lá no... Porra, que lag, mano O cara apareceu e desapareceu Eles tão no nosso ou no barco deles? Onde eles tão? No barco deles, no barco deles A gente tem que conseguir matar todos eles E levantar a âncora Ah, eu vou pra espada Cai na água, mentira Pega a escada, pega a escada O que eu vou é pra espada Que é mais jogo É, espada Todo mundo corre da espada Ai, todo mundo veio aqui em mim Caraca Juntou uns dois na espada em mim, velho Caraca Que maluco Porra Errei meu tiro Morreu alguém Morreu alguém deles É foda Que dureza Não, o deles tá morto aqui Não, na minha frente Não adianta tu correr pra eu, bobolhão Só tava sorrindo aí Quem vai primeiro sou eu, bobolhão Porra, quer dizer que eu vou voltar pro barco Cheio de inimigo Caraca Até que tá rolando solto aí Fodeu Seja bem-vindo pessoal aí na live É, tamo fudido O nosso barco O nosso barco Ficou sem munição Mas Vamos acabar essa batalha Mano, tem que roubar a madeira dos malucos Tem que roubar madeira dos malucos Ó, vai, levanta a nossa âncora Temos que levantar a nossa âncora e ir embora Os caras tão indo embora Tô tentando voltar aqui pra sessão Da respawn Eles vão manobrar e vem aqui Eles vêm pra cá Eu acho que esses pilantras roubou madeira nossa A gente não tinha muita madeira não também Não, não, não Rouba não Rouba não A gente passou deles Quer dizer que eles estão sem madeira Sem bala de canhão também Bala de canhão eles não tem Só se tiver na mão Bom, já peguei madeira Tem que fechar alguma coisa aqui pra baixo Não, ah, agora tem Puta, quase Ai, no deck Mentira que não pegou Não vou nem gastar essa bala E aí, âncora Âncora Quer girar tudo? Não, não, não Vamos reparar primeiro Tá, não, repara já Eles pararam o barquinho deles ali Ó lá Eu nunca vi um negócio Pessoal, eu vou deixar Eu tenho bala de canhão Que eu peguei deles Eu vou deixar quatro aqui Pega as quatro Tem quatro em cima Eu coloquei agora Eu acabei de colocar essas quatro Então eu peguei Tá comigo Beleza Só que eu roubei deles lá Consegui roubar o oito deles Tem alguém manobrando o barco? Não, né Tem, não A gente tá virando A gente tá virando E aí, vamos tirar Vamos tirar a velocidade então Os caras vão passar pra nossas costas Ou joga essa âncora logo Pode jogar âncora Joga a âncora Que vai gerar geral Agora prepare eles já Eles fizeram a mesma coisa Mas aí, ó Já se prepara pra cada um pegar o negócio aqui da âncora Já subiu Tô indo Opa, tô indo aí Tô indo na âncora Pega, porra Pega o canhão Pega o canhão Aí, bate com tudo Bate com tudo Vamos invadir eles lá Tamo levando água Tamo levando água Tamo levando água Interessa, bora paga Eu vou descer pra água O buraco arrumou já? Não Porra, o cara passou o barco Dos caras passaram aqui do lado, mano Então, mas a gente tomou tiro embaixo, né Aí, voltou pra arrumar aqui Dava pra pular pra dentro do barco Não, mas a gente tava levando água Se a gente vai pro barco Não quis perder o nosso barco Acho melhor a gente... A gente ir pra missão, não é, não? Então, ó Se a gente for pra missão, eles não vão apoiar Se quer ir pra missão Vamos mandar afundar Vamos mandar afundar esse barco aqui A gente já pega um reabastecido O que vocês querem fazer? Ou vamos tentar esse barco cheio de buraco aqui também Que é marca de batalha É que é aquela Se a gente afundar Se a gente afundar Você tá ligado que os caras que tá vendo vai zoar, né? Se a gente afundir Ah, tem problema nenhum Ninguém tá perdendo a batalha de nubice A batalha tá bacana Exatamente Não, mas a gente tá perdendo Tem que ganhar a batalha Eles também levaram um monte de tiro Não, não tão perdendo nada, não Ninguém afundou Tem ninguém perdendo O barco não afundou Ninguém roubou nada, pô Quer dizer Eles tem um baú lá naquele barco Por que você não roubou? Porque não tinha como eu sair do barco dos caras Tinha muitos caras lá embaixo comigo Eu só vi o baú Ó, eu vou tentar bater Ó, o canhão da esquerda Tão todos carregados É pelo da esquerda? Dá uma olhada aí O que que eles tão fazendo? Tão virando Tão virando pra esquerda Continua virando pra esquerda Não é o máximo É, mas a gente tem que alinhar eles Com o canhão da esquerda Tá bonito? Mas não adianta A gente faz buraco nos caras Os caras não afundam, sergento A gente não vai afundar um barco Com quatro balas Mas eu tenho mais quatro comigo Eu não tenho, né? Mas eu não tenho isso Então pula pra dentro do barco dele É, essa é a ideia Será que vai dar ângulo aqui? Vai tá um pouco longe já Ah, eles viraram Ah, eles viraram Vamos virar também Vamos virar também Ah, a gente Prepara o tiro de canhão agora Bom tiro Vai, 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 vai Sabe a âncora, sabe a âncora Sabe a âncora e vamos jogar nele Calma aí Ai, caraca Que passamos na minha cara Caraca, me ajuda aqui a subir a âncora Mano, bora, bora Mano, bora, bora Caraca, mano Esses caras são ruim de mim Eu tô tentando pegar eles Mas eles saíram Oh, saco Vou voltar pro nosso Eu não tô vendo Ai, acertei alguém Continuamos virando pra esquerda Pra esquerda, pra esquerda Puta, perdi o nosso Oh, errei Oh, errei de novo Ah, não dá, não dá Deixa eu descer pra mim A mecânica do respawn ainda tá meio estranha Ah, é verdade, Samir Às vezes quando dá o respawn Ele fica naquela tela branca Que é um pouco demorada Eu tô no ferro e vou voltar já Ele fica meio demorado, Samir Pra carregar Mas é só naquele trecho mesmo As vezes você volta só pra morrer de novo Ah, então Quando você tá Quando os caras dominam o seu barco Aí é fogo, né Aí os caras ficam se matando É melhor mandar fundar o barco É melhor mandar fundar o barco E pegar outro Exato Esse é o problema de enfrentar um barco grande Com um barco pequeno Normalmente Pode acontecer isso, né É impressão minha Ou eles abriram o pé e foram embora Não, eles tão virando o barco deles Naquela distância É, tá bem longe mesmo E aí, pessoal Eles arregaram o pé e foram embora Vamos pra Plunder Valley, então Ufa Vambora, vambora Vambora Vambora, vambora Vambora, a gente tem que ir, pô Fizeram retirada estratégica Então É, mas fica de olho neles, hein Plunder Valley deve ser É, a gente tá na Discovery Ride A Plunder Valley tá a Nordeste Atrás dela É, NE Tem que ir atrás dessa ilha aí Tem que dar a volta dela Tô fazendo já Então vamos arrumar essas velas Alguém olha pra trás de vez em quando Beleza Tô dando uma velocidade Olha, eles tão vindo pra gente De novo De novo Quase certeza Então, tão vindo de novo pra gente Não tem o que fazer não, pô Não Cara, eu não sei onde eles vão Eles vão querer invadir, porque A munição ali não tem mais, mano Vamos fazer o seguinte Sabe o que pode fazer, mano? Ó, me atira na ilha aqui Vamos pra terra É Não, vamos quatro pra terra Vamos quatro pra terra A gente sai na porrada na terra Eles vão afundar lá E daí, porra Não tem nada no navio E aí a gente não sai da ilha Mas aí, aí Se deixar o navio perto A gente sai pra sereia, porra Ô, Leme Ô, Leme Cuidado na direita Que tem um banco de areia Já vi, já vi Já desfixo Beleza Valeu Se bem que eu acho que Não é uma má ideia Tipo, deixar dois caras na ilha Porque eu acho que eles estão Voltando pra essa ilha Você acha que os caras vão atracar? Se a gente Largar dois e passar direto? Quer tentar ir comigo? Quer tentar ir comigo E deixar o sargento e o E o E o E o Victor aqui? Vamos Eu tô atirando pra ilha Eu já tô na ilha já Vamos Vamos fazer loot rapidinho Fora da praia Pros caras não verem a gente Ó, Victor e sargento Dá seus correm aí Não afunda esse barco não Se eles falam A gente pega a sereia Se for o caso Eu fico girando Em volta da ilha Não Não Tô chegando em volta da ilha não Que senão A gente não tem Essa ilha aqui não tem um canhão aqui Pra gente Não Acho que não A gente pode tentar achar um barril de explosivo Que eu achei Não, eu achei não Porque se a gente achar um barril de explosivo A gente passa no barco deles E é nóis Também Pode entrar até de homem bomba lá Só que eu não sei se eles estão virando barco Ô sargento, não dá a volta na nossa ilha Caralho Eu não tô dando a volta na ilha Tá doido? Eu tô indo embora Larguei vocês Eles estão no S Eles estão no S da ilha Eu larguei vocês Eu tô indo agora pra Noroeste Vou catar a ilha Vou catar o objetivo da missão Aí, bala de canhão Eles estão na nossa esquerda, hein Eles estão vindo aí pegar vocês Eles estão vindo aí pegar vocês Vocês tinham que ter ido atrás da ilha E se escondido atrás da ilha Caralho, eu falei Faz a manobra na ilha Não, vai Todo mundo respondeu Não Puxa aí, puxa pra longe Puxa pra longe É joga pra direita, jo É joga pra direita Que tem navio na nossa esquerda, hein Eu já tô fazendo a manobra, filho Beleza A gente tá para dentro da tempestade E vocês voltam daí, de boa? Já Eu volto de boa Minha ser Só queria fazer um pouquinho mais de loot, pô Não, eu já vou voltar pra ter três pessoas lá Não tenho também tanto loot, não Não vai adiantar Vocês só vão trazer cinco Bala de canhão O máximo que vocês trazem é dez de canhão Dez bala de canhão Dez e dez Dez e dez Ajuda Eu peguei nove Eu peguei nove Beleza Eu vou voltar pra sereia Pra ajudar aí Pelo menos pra me dar a direção da ilha Que a gente tem que ir A gente tinha que dar a volta na ilha IME Você deu a volta na ilha e foi outra direção Tranquilo, tranquilo A gente corrige qualquer coisa Quando eu fui A gente tá indo de volta pra ilha das caveiras Eu quero saber qual é a ilha que a gente vai e pra onde a gente vai Ó, eu vou te dar a direção Eu vou te dar a direção agora A ilha é a que tá no nosso noroeste Vai aparecer na nossa esquerda aí Ela é bem grande Não bate, por favor, não bate, por favor, não bate Não bate o quê? Inimigos à frente, hein Oi, atiraram aqui Então, esse inimigo à frente, ele tá na nossa ilha É, e ele tá bem carregado Essa é a nossa E os caras tão enroscados A ilha que tá na esquerda Peraí, peraí, peraí A da esquerda é a nossa A gente passou A que tá lá na esquerda? É a nossa ilha que a gente tem que ir? Esquerda É a nossa Aquela é a nossa Ah, carai E o que aqueles caras tão fazendo lá? Ué, vários caras podem receber o mesmo mapa da ilha Ué Dacanagem isso O mesmo mapa não, né? Recebe o mapa deles com o tesouro deles na mesma ilha que a nossa É Os mapas são todos diferentes Vocês querem ir pra lá? Mas vai ter que ir O problema é que se a gente for pra lá, o maluco vem atrás da gente Eu vou pra ilha Falei pra gente ir pra ilha Resolver as coisas da ilha logo Ó, eu acho o seguinte Se a gente vai pra ilha A gente não precisa mais desse barco aqui É isso que eu tô falando Larga o barco de iscas Exato, pô Larga o barco de iscas Joga, joga no cara Aí Joga, vamos É só parar do outro lado da ilha Joga no cara Ah, mas O que você acha? Bom, não sei A nossa ilha é aqui, ó Estamos aqui É, então Para na parte de trás da ilha Pode ser Para na parte de trás da ilha Tá bom, tá manobrado Vocês estão se comendo a porrada Vou passar por trás então Vocês estão se comendo a porrada aí E vai por trás da ilha Beleza É Tenta passar Um pouquinho mais perto dela Que essa ilha aqui tem canhão Se os caras estiverem lá Eles vão dar tiro na gente É isso E perto o canhão não dá ângulo Deixa eu só lembrar pra você Um detalhe, tio Eu não tenho visão da ponta do barco Na maioria do tempo Eu vou te ajudando Eu vou te ajudando aqui Ó, pode centrar Pode centrar o barco agora Tá centrado Abre um pouquinho pra esquerda Abre um pouquinho pra esquerda Quando eu falar para É que deu pra sair do banco de areia Aí, pode segurar E eu vou começar a tirar a vela aqui Pra gente ter Joga a âncora Poder manobrar a ilha Pode jogar a âncora Você acha, âncora? Que a gente vai passar por lá de trás, não vai? Então eu vou jogar Não é pra ficar aqui nesse pedaço? Eles falaram atrás? Ah, atrás é aqui, pô Então eu vou jogar Joga a âncora É, depois da visão deles, né? É, tá fora da visão Aqueles não tem visão Então, vambora pra ilha E aí, vamos lá Vamos lá Eu só preciso de munição Onde tem munição nesse barco? Desce a primeira escada atrás dela Tem uma caixinha no chão Do lado direito Ok Mano, eu vou afundar esse navio A gente... Bom O nosso navio Ó, cuidado com o nosso navio Porque tem um maluquinho correndo na praia Eu tô chegando na praia Atrás do naufrágio aqui O cara me viu? Será? Aí, tá nas minhas costas aqui, ó Pra que lado vocês foram? Cuidado aí, ele tá bem em cima Aí, você fez um tiro nele A gente tá do lado com esse não é o carro Já vi, já vi, já vi A porrada tá rolando Já tá fazendo mó esporra Beleza Vou tentar subir lá, hein Vocês estão fazendo mó esparra já O cara viu a gente? Chegou comigo? Tá aqui na areia Tô preso Vai daí, caralho Tu roubou o barco dos caras? Rodei Aí, eu não precisava jogar o barco deles em cima de mim, tá? Nossa, tem tanto que eu cagava aqui, velho Tu matou ele, Ivo Eu tô, é Eu tô aqui, tô aqui Mas o cara correu Foi você que deu espadada? Não, foi um Eu tô no barco dos caras Vamos deixar o esqueleto Vamos deixar o esqueleto Vamos seguir, Victor A gente tá aqui na terra procurando os caras Caraca, acho que tinha alguém aqui no barco Tinha alguém dentro do barco deles Me matou com o bloco pelas costas Caraca, tu não avisou que tinha um cara aí dentro? Eu não vi Eu tava achando que era você no barco Eu acabei de morrer, cara Eu entrei e morri Cadê o tal do? Ô, o Victor Você passou Você passou pra? Do easter egg aqui Você passou pra direita e pra esquerda? Ah, tem os easter eggs aí no barco Ah, tá aqui, oh Eu tô pra direita Eu tô indo na direção A destátua da direita Então, beleza Eu vou passar pela caverna Tem um canhão aqui Uma caverna Vamos ver o que... Ah, vai ficar longe Eu vou descer aí com você Você tem que vir pro barco Tô indo pro barco O barco deles tava bem Bem prejudicado, cara Eu até pensei em voltar pro nosso Patinar no deles Mas eu pensei em roubar munição também Vazio, vazio Ai, eles levantaram a nossa âncora Ninguém do nosso Vem abatando a nossa âncora Vem cá, arrombado Tá achando que tu é o que? Tô perdido Ai, caralho Sushi do inferno Cadê a munição? Cadê o barco deles? Tá ali atrás daquela pedra Pra direita ou pra esquerda? Ah, que dúvidas Pouco mais dois deles aqui Tá direita Eu vou atirar na água Pra não morrer Você tá indo pro navio dos caras? Eu tô no navio dos caras Já matei um aqui Tá, então calma aí Eles estão tirando água Se você matou dois, só tem um Traz pra cá O cara tinha dois Eu morri agora O cara me pegou subindo Eu matei um e ficou dois no barco Não tem como a gente trazer eles pra aí A gente tem que subir no barco dos caras Só que eles estão no mercado Não, eu digo trazer o barco deles pra cá Navega o barco Ah não, mas eles estão me pegando O barco deles Sozinho não dá Pô, o Matheus não chegou aí ainda? Não Eu já morri também Eita porra Eu já tô achando que eles vão chegar aqui Acho que é melhor propor uma trega O Samir que tá na nossa live aqui Tá falando pra gente propor uma trega Não, tem problema Samir, na verdade Esse aqui é outro barco O outro foi embora Esse aqui já é outra treta Acabou as balas Caraca Ai, quem tirou? Que eu levei Bom Vamos O Samir, isso aqui que eu tava falando pra você Que eu acho que é muito demorado Essa tela branca do respawn Eu preferi esperar no barco Do que ficar esperando ela Dá uma agonia isso aqui Eles estão zarfando Eles estão zarfando Caraca, o nosso barco Eles vão passar Eles vão zarfando Do lado do nosso navio O nosso barco Eu tô subindo no navio dos caras Mas não deu Eu queria fazer nada O nosso barco Tá parecendo Uma peneira Eu acho que não vale nem a pena mexer nesse barco agora Se a gente vai ficar na sareda Ah, tubarão filha da puta Caraca Pô, eu já matei gente pra caralho Larga do Silvio Larga o nada, Nick Vou ficar aqui mesmo Tá bom Eu tava querendo Ah, os caras foram embora mesmo Pelo jeito, hein Foram Estão indo embora Foram 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 Estão indo embora Foram Meteram o pé Ah, então deixa Vamos fazer nossa missão Então Vamos fazer nossa missão Se meter o pé Vitória é nossa Aí a gente foi pra treta Na praia do NE Ele fala que tem um caranguejo É bem onde a gente tá aqui Eu acho, hein A primeira pista Ah não É do outro lado Ah, nossa Foi só uma mordida, cara Então, pessoal Eu vou começar a fazer o mistério aqui Vai lá Pode ser um certo Se eu não me engano Essa ilha tem um túnel aqui E já me joga pro outro lado dela Aqui mesmo Ah, meu pai do céu Esses malucos Tão de sacanagem Que eles vão voltar pra gente Deixa, deixa eles Pera que eles estão voltando Deixa eles Vamos fazer o nosso Qual é o papo do mistério aqui? Então Ele tá falando pra procurar Um caranguejo pintado Lá na praia do NE Eu acho que eu sei onde é Eu também acho que eu sei Mas não é difícil não Ser o que eu tô imaginando Eles vão afundar nós Não, não vão afundar nós Não tem ninguém no barco E ele pede pra tocar Eu tô no barco É na praia mesmo Eu tô no barco também Vamos subir as velas aí E virar o barco Pelo menos pra dar uns tigos nos caras Porque eles vão afundar nós Volta, volta miserável E aí, tô no barco Vai subindo a âncora aí Eita, mas Porque os caras tá vindo na briga Os caras tá vindo feio pra nós Porra, mas aí é uma questão Puta que pariu Eu consegui cair no meio Ah Pensei que ia ficar preso Cair no meio de umas pedras Foda Os caras ser feio é uma questão de Genética, porra Sacaneja os caras não Olha, tá virando pra meter bala Não sei o que ele vai fazer Se ele vai meter bala Ou se ele vai Se eu performa Eu já tô me preparando Meu, prepara pra baixar essas velas aí Porque elas vão sair voado Beleza, beleza Ou se bem que ele pode Tandar o navio dos caras E torcer pro melhor, né Aí, baixei, baixei Capitão Essa aí, Capitão É fogo Torcer pro melhor Ai, meu Deus Tu tem Tu tem certeza Caralho, uma palavrinha do diabo Deixa eu ler de novo aqui, mas Tem certeza que é N é isso Na praia N é Na praia do N é N é eu tô Na praia do N é tem um barco Ajuda a consertar aqui Tá cheio de buracos Tô reparando Tô reparando Eu acho que ele é bem escondidinho Aqui, deixa eu ver se é isso mesmo Ah, sabe o que ele escreve? Não é caranguejo É um Acho que é um escaravelho Eu achei ele aqui Eu achei ele Eu vou dar a volta na ilha Boa, foi, foi A gente tá no N da ilha aqui Mas já vamos sair daqui Ah Meu Deus Que porra No pico do W Ele fala pra gente ir pro pico do W É Então vamos ter que partir pra cima da ilha ali Carregado Pra cima por onde, hein? Pra cima por onde Então, aqui na praia que a gente tava Ele começa a ter uma passagem aqui É, mas é lá pra trás, né? Tem que voltar já É Beleza Esse navio tá todo furado, hein? Tá furado demais o navio Acho que por esse lado eu não posso Puxa, eu vou falar pra vocês Ô, sergente, você consegue ir procurando aí? Os caras acho que vão passar na mira de um canhão da ilha agora Aqui embaixo? Não, estão passando Lá em cima Não, eles deram a volta Opa Não, eu não vou jogar esse navio dos caras e eu não tô nem aí, velho Não, eu vi os caras aqui onde eles tão passando lá Você tá preparando, ô Victor? Vamos abordar esses malus? Vamos pular no navio dos caras e tacar o fogo? De novo, quem tem que afundar o deles é melhor Bora? O cara acabou de sair do ângulo do canhão Que é dois contra quatro, né? E se eu tô indo na direção deles? Ah, vira mais na direita, mais pra direita Enquanto vocês aí estão se divertindo Eu tô aqui com seis caveiras Ah, eu morri Quer dizer, não sei Eu gostei que você ajudou Ah, agora já não tem mais Ah, matei todos Você tá nesse pico do W já? É, tô tentando chegar no pico do W Beleza Deixa eu tampar os buracos aqui Não, não, é porque eu levei uma canhonada na cara Eu tô morto Olha, tem um portal aqui no pico do W Então, deixa eu ler de novo Ele fala Encontre os tocadores de trompete Nas sombras do pico do W Então, nas sombras do pico do W Eu acho que eu já sei onde é Você tá vendo alguma caverna aí? Não, mas eu já sei onde é o pico do W Que isso? Então, como ele fala nas sombras Fiquei na dúvida se ele não é Embaixo Dentro aqui Deixa eu ver que tem uma caverna aqui Eu tô em cima Eu tô na caverna Embaixo do pico do W Eu vou procurar Eu tô no alto do pico do W Se eu pular no navio, eu morro Deixa eu afundar essa porra Não, deixa Tá todo esburacado Eu tô sozinho aqui no navio Ele vai afundar Calma, tô chegando Eu vou remover a água Ele bateu na ilha, cara Ele bateu na ilha A parte Remove Vai reforçando ali Que eu vou removendo a água Beleza Ô, ô, se é Evil Ô Evil Eu tô aqui embaixo Eu tô na caverna Tu tá na água Tu tá na água Embaixo Na verdade eu tô na caverna Naquela caverna Acho que sai atrás da cachoeira É, eu tô escutando O barulho de cachoeira aqui É que na verdade Eu tô em cima do pico Tem a cachoeira Então, é que tem uma passagem Se você pular pela cachoeira Se você pular pela cachoeira Tem uma entrada nela Por trás dela Que é esse túnel onde eu tô Inclusive onde eu tô agora Eu tô voltando aqui Pra ver outro caminho Não, porque eu não tô vendo Pra onde eu desço Agora eu vi um caminho aqui Nossa, você pode pular na água E você consegue subir pelo lado Tem jeito de fazer isso Mas é com você Você que sabe Não, já voltei Já achei a cachoeira Então, então, ó Você tá na cachoeira Tô em frente à cachoeira Então, se você for pela lateralzinha Dela da esquerda Vai ter um jeito de subir E alcançar a cachoeira mesmo Aí você vai conseguir Mas pô, quer os afundarem? E eles afundarem? Parabão E eles afundaram? Enti É certo? Ó, entrei Nossa, cara E eles ficaram sem tábua Pode ser Mas como é que vocês conseguiram afundar um barco sem atirar nele? A gente bateu nele Eu acertei um tiro nele, pô Um tiro? Será que eles não estavam escutando o barulho da água entrar? Pode ser Vai ver, eles nem viram, né? O cara pode ter batido em um E às vezes é um buraco Só o maluco tá tipo Ah, mano, deve ser Ah, não Esses aqui são eles Eles estão na nossa frente E quem é que é ele da liga? Pets in the shadow Eu não sei Foram eles que devem ter esse auto-afundado Ah, eu vou bater nele, foda-se Olha ele aí na nossa frente Caralho, que arrombado Sim, mas o que que... Pô, não para de chegar a nega aqui, velho Caraca, mano Parece que a gente tá... Ó, eu achei umas figuras aqui na pedra Vai, vamos passar todo mundo pro barco, esse maluco Ah, mas é pra fazer o que? Ah, leu o mapa Leu o mapa Leu o mapa Na frente da... Da... Pets Caralho, fodeu Vou consertar, vou te ajudar aí Nossa, não é Eu não tenho tábua O W Eu só consigo remover a água E tem muito buraco Ah, ele tá enchendo muito Vai fazendo aí que eu tô removendo a água Eu creio que eu tô no lugar certo, porque... Se for, é só pegar o mapa na frente e ler ele Não, é porque tem caveira aqui aparecendo Ah, sim É um indício, é um indício É por aqui Pronto, já tá tudo reforçado Porra, como é que eu vou achar o tocador de trompete? Eu acho que eu já vi esse desenho, não sei se foi nessa ilha, mas o desenho é fácil Eu tô contigo Eu vim do outro lado, tinha uns carinha em pé, mas... Porra, peraí Os caras bateram na ilha? Fiquei sabendo que tu gosta de um fio terra Olha, não, aqui eu não sei de nada, não Isso aí, viu É coisa do Link, do Marcelinho Que fica correndo um atrás do outro com a banana no navio Eles estão lá na ilha, ó Eles entraram em que parte da ilha? Eu tô aqui na ilha, pô Ah, não sei, mano A gente tá nesse minuto tentando fugir deles Porque a gente não tem mais madeira W Eles estão saindo da ilha agora W É, eles estão saindo da ilha Não, já saíram da ilha Pô, realmente Tá difícil aqui pra achar isso Eu acho que não tá na caverna Tá na parte de cima Mano, a gente não tem chance com que eles não Não, não tem, mano A gente claramente não tem chance com que eles A gente não tem nada Eu vou tentar despistar esses malucos dando volta na ilha Cara, tem dois navios Acho que é o jeito, né Tem dois navios passando aqui Não sei se... Um é vocês É, a gente ia precisar passar Eles viraram, hein Eu notei Nossa, vira essas velas aí pra esquerda Tem um passarolho aqui Será que é isso? Deixa eu levantar um pouquinho pra te ajudar Vai chover Sim, tá bom? Tá bom, tá bom O pico do W Vamos ter alguma sombra aqui Encontre... Ah, peraí, 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 peraí Aonde faz o pico do W A sombra dele Aonde faz a sombra dele? Mas aí não é Depende da hora do dia, né Sim, é Mas aí que tá, né O pico do W É por isso que eu tava querendo saber Ai, que ótimo Eles tão vendo o contra o vento Eu já estamos contra o vento Sei E agora? Então Pô, tô bem W aqui Quer deixar o navio ir embora E a gente tenta pular e pegar os caras O navio dos caras Ah, por aí Não tem o que fazer, cara Não tem o que fazer É Ó A gente pode pular na água Tentar pegar o navio dos caras E jogar na pedra rápido Se a gente conseguir dominar O pico do W, cara Tá aqui na minha frente Ah, agora é caveira Não tá tirado, mano Agora Então Pico do W Pô, até a caveira Que nos matar Acho que é a cabeça da águia É em cima da cachoeira mesmo, né É Literalmente Literalmente Não é Mas Tem um caminho aqui Que eu vou fazer um Um caminhar Você consegue me ver? É, então Aí, ó Aí caí com tudo Cara, não sei como eu não morri Tô com você aqui na água É que tu caiu na cachoeira Bora então Pra tempestade Ah, mas A sombra seria aqui Ou aqui dentro Nessa caverna Ou aqui embaixo Agora, você sabe que Se a gente subir mais um andarzinho Aqui Essa cachoeira tem mais um andar Pode ser lá também Eles não vão ter coragem Eu já peguei um mistério Eu já peguei um mistério Que era a cumbra da águia Deixa eu ver aqui Se Lembre se tá sendo corajoso Ih, porra Calma aí Tá acompanhando Estratégia do Black Sea Achei, achei Vai embora, capeta Pra tempestade Achou? É, pra ver o mapa Achei Tá bem Bem na parte da cachoeira De cima De cima Aí agora, ó Ele fala A marca do sangue vermelho Na mão Na costa norte Quando ele fala Quando ele fala Costa Não precisa ser necessário Na parte de baixo A água É, tamo Que tabla O problema é que Pra dar a volta A volta que a gente está Só pela Ah não, tem um stunner Espera aí Esburacou aqui Não, eu consegui Vim por cima Deixa eu Não, eu entrei na cadeira O sangue Caralho, tamo morto Tamo lascado, viado Quatro penas Eles vão bater na porra da rocha Puta Pra ajudar Ainda começou a chover Aqui pra Não enxergar mesmo Agora que a gente se livrou Dos balancos A gente vai afundar O navio Quatro marcas De sangue Mano Ele fala Quatro marcas De sangue Então eu acho que Eu vi um lugar Com quatro marcas Ai, cacete Marra barulho Desgraçado A marca Do sangue Vermelho Na mão Os bicho Chega sem fazer nada Sem fazer barulho Deixando o barco Sozinho Deixando o barco Fazer o que ele quer Mas na boa Se Deus quiser Se Deus quiser Nós sabemos a tempestade Que foda que estamos sentados Né, velho A nossa esquerda É, porque a norte É pra cá Meu Deus Deixou muito agora Ou seja Não tem mais nada aqui Vocês querem Tábua? Vocês querem Tábua? Eu posso sair da ilha E levar tábua aí Vocês querem? Cara, a gente tá quase Pro externo Tô do lado da minha sereia A gente tá precisando Segura aí, sargento Segura aí, sargento Beleza Tira Vou tentar salvar esse barco Vamos lá Vai dar não Vai dar não Meu Deus Você jogou aqui embaixo É só Ai Como é que é essa aí? Cara, tá olhando isso Já era? Já era Não Ah, já era mesmo Caralho, mano Também no meio da tempestade Que treta aqui É, a gente não quis fazer Ainda dei respaw automático A marca da mão vermelha Na costa norte Puta merda Caralho A gente conseguiu se livrar Dos malucos A gente fez a treta toda E morreu A porrada A gente só morreu Porque ficamos sem etapa, velho Homem é linguiça A gente é linguiça de Kobe Que é isso, mano Que maldade Você tá muito maldoso, mano Não pode levar as coisas Por trás, assim, mano Ah, vou morrer Caralho A sereia tá aqui, ó Aí eu vou ir pra sereia Porra Nossa Tem lugar pra ajudar Você tem um sozinho na ilha aí, mano Relaxa Vamos ter que buscar esse barco aqui Pra chegar A gente vai ter que buscar o barco E levar pra lá Dois pegam o barco Dois não podem vir Ou morreu todo mundo aí Não, é... A sereia tava muito longe Não tinha jeito, mano Eu tive que dar respaw Achei a marca da mão Boa Aí ele pede Ele vai pedir pra você Seis passos entre o S e o SE Só meter a pauta É o susto do oeste Nossa, que merda Vou encostar aqui na pedra Maldita madeira É, mas a estratégia deu certo, né, cara Uma foda que faltou madeira Você parou dos maluco, é Ó, posso falar, meu Vocês foram valentes, hein Só vocês dois desse barco O tempo que vocês ficaram Compatendo com os caras, pô Alguém vê aí a direção Que eu não faço ideia A direção é S Caraca, a bússola... Ai, caralho SW, tá bom SW E não tá longe É a ilha que vai ficar de frente já De SW Ah, tá bom Deixa eu colocar o loot aqui Conseguiu cavar isso, agente? Cavar eu consigo, fio Achar que é difícil Só tá difícil Essa porra de Seis Passos é foda, né Você sabe o esquema? Você segura a bolsa Segura a bolsa Pra você olhar e... Ele conta Ah, que legal Nossa, caralho Isso daí Vença o cinto da Ashton Já furou 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tô arrumando aqui embaixo Porra, mano Não acredito nisso Eu vou esburacar a ilha toda Ah, não É que eu tô comendo o avião bem cheio Você, sabe, você ficou bem de costas Pra marca Bem encostada Onde ela tava Onde ela tava Vou fazer de novo Pra contar os passos 180 graus Ah, não tem o que errar A bússola A bússola da distância Bússola infeliz Ela vai marcar os passos Caraca, jogo Bússola Ah, não marca a bússola não Agora eu quero a espada Meu pai do céu Como é que pode, né Estamos passando Do lado de um naufrágio Que dá pra voltar depois Minhas costas Dá, eu acho Caraca Onde costas Aí marca os passos Daí É, povo Caraca Aí eu aponto Sul, sido-oeste É, entre Entre o S e o SW Ah, entre o S e o SW Entre o S e o SW Pessoal Esse barco A gente vai ter que parar Na âncora Por causa da tempestade E vai ter que ficar Alguém no barco Pra atirar Pra parar de entrar Ah, eu fiquei pelo barco Ah, gente Você sabe o que aconteceu Comigo agora? Caiu um raio Na minha cabeça Eu quase morro A gente tá chegando Você tá no norte Da ilha, né Solta âncora Solta âncora Então eu vou solta Não Vou soltar Solta Solte Soltei Ixi Tinha Tinha um espaço ainda Mas beleza Tá bom Vamos lá Caraca A gente só dá azar, mano Toda hora uma tempestade Aí brinca de alguém Atrás de nós É azar Atrás de azar Ah, não precisa mais não, amigo Eu queria responder a pergunta Ah, já achou Ah, já achou Aô Aô Pô, tá limpando aqui Eu tô aqui na praia Pra fazer a escolta Pelo menos Pelo menos Aí, valeu Ah, é o André Valeu, André Valeu, André Tá fazendo a rocha ainda Tá partindo Fala, Sam Valeu, obrigado Tchau 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 E Pro lado do E Ah, já vi Então vocês estão bonitinhos aí Na praia Parados Eu vi você Não, tamo matando esqueleto Pra você poder descer tranquilo Ah, que coisa fofa É muito amor Esses piratas É muito amor Esses piratas Eu tô pensando Em rapidinho Em fechar a live Que vai trocar o nome Né Tem que fazer isso Porque aqui na live Que vai trocar o nome de live Por quê? Pra trocar pra muito amor? Tem Tem que fechar Não A live do amor Eu tô indo pro barco Eu ia colocar o mario da previsão Mas tudo bem Ou live de 48 horas Deixa com o nome do jogo Cara Que é melhor Porque o nome do jogo O nego procura Pelo nome do jogo Ó o tubarão vindo aí Ah, porra Mas assim Tem Deixa eu ajudar a matar Já era, pô Não matem Se tiver outra Eu não sei Não vou nem olhar pra trás Vou correr Põe em quem andar No último Lá embaixo Cadê, cadê, cadê Cadê É o cabine Põe na cabine Não, põe lá embaixo Porra Quanto mais distante Pior pro cara achar Oh, tem um lugarzinho Não, não Você não bota lá em cima, cara Eu boto lá em... Não, eu boto lá em cima, cara Tu põe lá em cima O cara entra rapidinho Pega e sai Não, lá em cima É no caralho Nada Como é? Ah, lá em cima É no caralho Não Demora dois anos pra subir A gente tem Snake Island agora Ela deve estar pro nosso Eda aqui E acho que a gente vai passar No caminho do naufrágio Aquele naufrágio que a gente viu Dá pra tentar passar nele Se quiser Deixa eu disparar umas coisas aqui Que eu peguei os loot na ilha Ó, ó Navio Navio os caras estão no nosso SE Navio grande É um banana Eu tenho um pouco Mas tenho munição Sinceramente eu acho que aqueles Lá do SE Eles estão indo pra Outpost Vendendo Galera, eu vou só beber uma água aqui Rapidinho Se não Pra lá os gases Beleza, beleza O Plunder é aquele Aquele pouco mais alto Lá Aquela ilha mais alta É o Plunder E tem outro chegando Eles estão vindo pra cá Então, não? É Não, eu tinha visto Acho que outro Além desse Deixa eu ver Porra, eles vão chegar Com tudo aqui Pessoal E tem que subir Vamos subir essa âncora Vamos subir essa âncora aqui Ai, caramba Tem munição Ai, caramba, eu tenho que fazer uma dor aqui em nós Porra Tá de sacanagem com a minha cara Brasília, bucando Ele tem perguntas Manda pra gente Ah Sou eu, caramba Ah, eu vi agora Caraca, mano Não é possível Não é de Deus E aí, já tomamos dano lá embaixo Tem que arrumar Não, levamos dano não Tô vendo aqui Não Tira a água Cheguei Brasília, bucânia Ó, que bonitinho Já, já tamo na treta De novo Não, os caras A gente só se lasca, velho A gente só se lasca Eles acham que vão parar nessa ilha Eles vão parar nessa ilha Não vão, eles vão jogar pro nosso Então mete o pé Cacete, não dá pra meter o pé A gente tá tentando meter o pé Mas não tentam meter o pé Se o pé tá vindo pra cima de nós Aqueles malucos Tem ninguém no leme desse barco A gente tá na direção de uma pedra É, a gente tem que ir Deixa, voltei Cheguei, cheguei Vira essas velas Vira essas velas tudo pra direita aí Eu vou pilotar um pouquinho Vai lá, vai lá Vai foda O foda é que esses caras estão Não tem jeito É, ou a gente tá fundo É, ou a gente tá fundo Esses caras Ou... Vamos pra cima Ah, eles vão bater Eles vão bater em nós Vão bater em nós É isso aí Nossa, a bala passou Do meu lado Da minha cabeça, velho Mas eu deixei lá Um marcado no couro Boa Foi um bom tiro Eu vi daqui Deixei todas as minhas balas de canhão Lá embaixo Ó, eu não sei Se vocês não querem Passar perto do último post E pula alguém do nosso barco Com um baú pra vender E volta na sereia Quer fazer isso? Porque a gente não tem munição Na briga a gente Vai ser difícil Bom, a gente Munição a gente tem É, eu posso Porque eu passo lá Colado no outpost E aí que alguém Pula e vende Beleza Nossa, a sereia vai tá no caminho Tá no caminho Eu vou carregar os canhões Eu vendo Ih, rapaz Se você quiser Faz o seguinte Ô, Dana É... Mas pra começar Que é uma live De 48 horas Eu não vou ter gente Pra jogar o tempo todo Então se você quiser Adicionar aí Eu vou abrir aqui A genetag rapidinho É... Aí eu já Você aciona E quando tiver vaga A gente te chama Ai, caralho É... Calma aí, dona Deixa eu só Só fazer essa pilotagem Aqui, acertar esse barco Eu vou ver se tem Alguém aqui Eu vou mandar Tá melhor Espera aí Ah, muito obrigado A gente tenta Fazer o trabalho Na moralzinha Tá bom? Boa Pode deixar Pode ir, tá bom É... Joga ela de novo Por favor A gente tenta Fazer um negócio Legal Chegando Alto Lá, venda Próxima ilha Eu acho Quer que eu angulhe A vela? Não, não Tô na esquerda Pode angular Pode angular Pode dar o máximo De velocidade Que for A gente já tá No rumo Agora eu vou gastar A gente tá bolinando A gente tá bolinando Eles não vão conseguir Manobrar a gente Eu já tô posicionado Vamos tomar dois tiros atrás Eu nem acho que a gente vai levar tiro não Vai sim Vai levar tiro sim Caralho Nossa Deixa eles Vai consertando Deixa eles Deixa eles Ah, eles estão com a sniper lá Calma aí Os malucos vão se sentar na pedra Caralho Caralho Mas eles vão ficar Para do outro lado Que azar Caralho Que ruim Esse Eu acho que ele bateu Não Agora eles estão lá Aí eles vão afastar agora Ó A vantagem é nossa Já deixa o baú Separado aí Para pular E vem decorrendo Acho que tá livre O altpost lá Não tem ninguém Caralho Eu já tô aqui na ponta do navio É, eu já desci Não, fica Fica pronto Fica pronto Com o baú aí Para pular no altpost Alguém vai pular Vender E vai voltar pela sereia Caralho 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 Não chega Caralho 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 Não chega velha Não chega Porque a gente está Contra o vento Mas os caras também Então Eu vou começar A virar a vela Quando alguém Tiver tempo Ajuda a virar as velas Aí Tudo para a esquerda Eu ajudo Estava dando Uma lambidinha Na agua Lá embaixo Dá para deixar mais bonito Acabou, tem mais Meu pai do céu Vou pegar a munição Pessoal, vê como é que vai pular Fica no esquema aí já Eu já pulo, já estou no esquema Falta virar uma sereia aqui Fica esperto aí na escada Já está longe Pessoal, falta virar uma vela do meio Quando der Qual a vela? A do meio Precisa virar tudo para a esquerda E quem está com o baú já se prepara Estamos passando rasgando aqui já Eu já estou com o baú aqui Aí valeu Assim mesmo? Assim mesmo? Ah tá, ah é Agora eu vou virar Eu vou virar para a esquerda do navio A gente vai pegar esse vento A gente está bolinando Se prepara para pular Se prepara para pular Estou preparado Ó, tem um outro barco na nossa frente Lá longe Corre para pular Vai ser agora que vão chegar Você vai ter que pular Pula nessa praia Pula na prainha Que já está aí o lugar de vender É, eu sei Boa Espera só que ninguém atire uma bala de canhão nas minhas costas Arruma lá embaixo pessoal, por favor Eu vou Já vou Ainda foi? Beleza Foi, foi Nossa, eles vão bater também Os caras estão seguindo a gente ou a impressão? Estão seguindo Estão seguindo Mas Já era, valeu Boa venda Isso aí que a gente quer A gente quer o ouro Ai caralho Agora A gente tem A gente tem bala de canhão Como é que está isso aí? Tem, tem bastante 40 bala de canhão Então faz o seguinte Faz o seguinte Recolhe Recolhe a cavela da frente Aliás Vamos avançar um pouco Deixa o Deixa o Ele voltar Para ficar os quatro aqui E vamos para cima desses caras Um buraco aqui Deixa esses caras frutas Hum Cara, achei impressionante Eu não sei dizer onde está mais bonito Se parece mais bonito Vendo na live Ou se parece mais bonito Vendo ao vivo Vai quebrando para a esquerda Que eles ficaram Estou quebrando tudo Eu já vi Estou quebrando Pode recolher uma vela Pode recolher uma vela Para dar tempo de virar Por favor Essa da frente Recolhe total? Total Pode recolher total Eles manobraram para o nosso lado Eu vou pedir para você recolher A segunda vela E soltar E soltar E soltar Recolhe essa do meio Quando eu falar solta Vocês soltam as duas de uma vez Fechou Fechou Vamos subir Subimos Pode deixar Eu quero virar mais Agora Solta as duas E vai para o canhão Que lado? Canhão da esquerda Beleza Canhão da esquerda Está na mira Está na mira Mete bala neles Nossa O cara errou Estou com o dado na escada Eu derrubei um cara lá Eu derrubei um cara lá Eles devem estar levando água Pessoal Recolhe essa vela do meio Deixa a vela de trás Sem mexer Recolhe essa vela do meio Eu vou virar pela direita Vou pegar eles pela direita Ai caraca Ninguém pegou o lugar Eu fui para Adam Caralho Alguém pegou o negocinho De levantar a vela No meu lugar Eu voei para a água Puta Não vai dar para pegar A gente pegar A gente tem que vir de sereia Pode deixar assim pessoal Pode deixar assim a vela Vai soltar Solta todas agora Vou pegar ele pelas costas Canhão da esquerda de novo Se conseguir dar velocidade Da esquerda Canhão da esquerda A porcaria da sereia Aparece Vai Estão na mira Estão na mira Ah Peguei o esquema do canhão Recolhe vela Esquece canhão E recolhe vela Eu vou pôr eles no ângulo de novo Droga Foi por pouco É para recolher Recolhe essa vela do meio Recolhe essa vela do meio Já está subindo patrão Aí boa 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 Vamos pegar eles A frente também precisa recolher Bele Bele Você solta as duas Quase chegando Quase chegando Desce Essas duas velas E já tenta arrumar o vento Por favor Eu vou também caçar vento Aqui nessa vela de trás Está com tudo Opa 250 horas nesse jogo Se eu não aprendia a pilotar um barco Eu não sou mais ninguém Está muito longe Pode recolher vela Pode recolher Eles fizeram a volta longa Pode recolher Vamos para trás deles Ué eu buguei Se eles virarem para a gente Eles vão Azar deles Aí viraram Pode soltar a vela pessoal Pode soltar a vela A gente vai passar bem rápido A vantagem é nossa O que manda? E essa vela Tem que centrar a vela Tem que centrar as velas Por favor Ó eu vou ficar sem visão deles Por causa da vela Vocês me orientam aí Por favor Estou indo É uma subida É uma subida na vela É uma subida na vela Aí eu canhão da direita Canhão da direita Canhão da direita Eu vi Beleza É agora Bala neles Bala neles Já recolta a vela Vou fazer por trás da ilha Vou fazer por trás da ilha Eu volto Quer que tire assim? Diminui a velocidade também Pode diminuir Pode diminuir Não tem problema Eu vou passar por trás da ilha Senão Não ia dar tempo Vou te dar meia vela então Beleza Cara eles estão muito longe Pode recolher tudo Pode recolher tudo Eles ficaram muito longe Deixa essa última aqui Essa última eu vou controlando Ah tá E aí vocês querem ir pra nossa ilha? Tá perto Nosso objetivo Você acha que vale a pena? Vamos parar Vamos para o nosso O problema é que Confirma lá Confirma lá o objetivo O cara vai vir de novo Nosso E Ah então vamos Então vamos para cima deles Ah a gente pode ir para o nosso Doitinho Mas espera não que eu fumo A água indo atrás Eu duvido que eles parem A água? Tá pro E É você tá fedendo velho Vai pra E Vai pra E Vai pra E Vai pra E Se esses malucos Vem atrás Eu pulo na água E solto a âncora Vai pra E Vai pra E Beleza Tô jogando pra E Quer vela? Os malucos Vem atrás Eu pulo na água E pego É assim que funciona Ó Pessoal Vira essas velas Tudo pra Tudo pra Esquerda Eu vou pegar esse vento Um pouquinho melhor Que a gente tá muito contra Vela pra esquerda E lembra pra esquerda Se vocês vão precisar Só olhar aí a frente Pra mim Como eu não tô conseguindo enxergar Tô indo Tô indo Por enquanto tá limpo Ó Eles tão vindo Trava 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 Que tá beleza Trava o curso Beleza Você tá no curso certo Eu preciso um pouquinho mais Eu preciso um pouquinho mais pra esquerda Pra pegar o vento Tá Tem uma ilha lá Os caras tão aqui ó Os caras tão nas nossas costas Beleza Essa aí eu vejo Aliás É nossa ilha Acho que é essa aqui já A do lado esquerdo? É É A do lado direito Direito né Direito Tá Beleza Ó Pessoal Se prepara aí Vocês vão jogar âncora agora Joga âncora agora E vai pros canhões Canhões de que lado? Do lado direito Se der pra subir âncora Vocês sobem Opa Acertei Ah O cara tá aqui me esperando subir Caralho Porra Eu devia ter subido de uma vez Achei que ele não tinha me visto Meu Deus Certa-se Tá bom Essa distração aí Que você fez neles Os caras não conseguiram acertar tiro Valeu a pena Você ter ido Acertaram Tiro Porra Mano Que lag Deixa eu ver Se Aqui Tô subindo com munição É É Tá dando lag Também Deu um lag Nervoso Agora Eu tô virando Pra colocar eles Na nossa Esquerda Mas eles vão Tá longe Nossa Olha isso Eu Eu Pai Certo Esquerda Eu já fui melhor Nessa porcaria Você quer ir pra ilha Mano Você quer ir pra ilha Ele tá aqui Só que os caras vão ficar tirando a gente Eu falei que já fui melhor Nessa porcaria Ah Entendi 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 Tu vai Nossa Pessoal O vento O vento É deles Então eles vão Passar mais rápido Do que a gente Tem que tomar cuidado Pra eles não baterem na gente Precisa Eles vão passar pela direita Eles vão Se eles virarem pra gente Se eles virarem pra gente O vento vai ser deles Calma aí Deixa eu olhar Viraram Eles tão fugindo Eles tão fugindo Não Então não Viraram na nossa direção Põe um pouco Põe um pouco pra direita Os tiros são todos na direita Vou colocar Vou colocar Recolhe uma vela Tem uma recolhida aí na frente Recolhe uma pra ter mais tempo de tiro Cuidado que tem uma ilha na frente também Beleza Mas eu acho que eles Eles vão bater na porcaria da ilha Não Eles não tão vindo Atrás da gente Eles foram embora Eles foram embora Deixa Deixa rolar Não Não solta a vela ainda não Não solta a vela não Que eu to manobrando Deixa rolar Deixa rolar Ah eles correram Eu acho que eles correram É eles foram embora Eu vou apontar Eu vou apontar pra Snake Island então Aí você esconde o olho neles Se eles estiverem voltando Tá pode ser Eu vou fazer o seguinte Eu vou pra casa dele caralho Joga Joga a vela Eu vou cuidar dos caras Joga a vela E vamos virar essas velas Tudo pra direita Pra gente chegar rapidinho É meu Vou te contar Esse bagulho aí Tá fogo Eles abriram mesmo Eles desapareceram no mapa Cão do mar aqui Cão do mar aqui Que não tem ideia não Esse pedaço é nosso Onde o nosso Davi estiver É nosso Rapaziada Tem que virar pra esquerda Vamos deixar pra ninguém Tô pegando Eu vou parar do lado Do lado sul Da ilha Tem dois canhões Aqui do lado norte dela Se tiver esqueleto lá Eles vão ficar dando canseira É então Vai por esse lado aí Pode começar a recolher a vela da frente E a do meio Pode começar a recolher as duas Da frente e do meio Isso De trás pode deixar por enquanto comigo Opa Foi mal Pega o leme porra Puta aquilo Nossa que eu vi uma coisa agora muito escrota O que é? Mateus descendo a escada Meu Deus Que parecia um demônio descendo a escada Mão por alta As pernas cravadas Coisa esquisita Aí boa Aí é essa? É essa? É essa? É essa porra Snake Island Então Eu vou assistir aqui Como é só o bão Detroit is here You need my word Snake Island Is here Preferred Cheguemos Vamos nadar até lá Só pular lá Só pular lá Pum 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 Na grande No grande deus cobra Na praia Isso eu não conheço Isso é bacana Deus cobra? Deus cobra? Eu acho que é isso Acho que eu já vi esse trem É mas essa ilha aqui é cheia de cobra Cheia de deus cobra Só que eles estão olhando na praia Cheio de desenho de cobra Cheio de desenho de cobra Ele fala praia só que ele não fala qual praia que é Não não é Mas deve só ter um eles estão olhando na praia Que galo Eu sei onde é É É numa praia Boa 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 Eu sei onde é Já achou? A próxima Essa já A próxima A próxima É o lagarto Olha tem um tubarão aqui na beira da praia Boa O lagarto no túnel Puta Eu acho que fica pro lado Lado W Lagarto no túnel Lagarto no túnel Largato Isso Largato 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 É difícil É difícil mano Até falar errado é difícil Ah o Matheus acho que ele já achou Boa Boa A galera errei Caralho esceção ligeira Já conhece A última todo mundo sabe né O memorial da tartaruga naquela ilha de W Essa é fácil Um hum Eu sei Como não dá Como não dá Friendly fire é só largar o dedo Só largar a espada em cima do amigo não achei um baú aqui opa um baú aí sim tá tá é caralho por aqui tá mateus oi 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 e aí e aí e aí e aí e aí não é do outro lado né Vou até lá em cima Beleza, vou me atirar lá Opa, vim ajudar a cavar aí Dois, três, quatro Ele pede oito pra NW Ele pede oito Era pra ser onde tá exatamente aquele bagulho Ele pede NW Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Opa, boa Pô, no meio do mato É, eu tentei cavar no meio do mato, não cavou Tá gravado aí Tô olhando, tô olhando, tô olhando aqui Só gerenciar a captura O pessoal da live agradeceu Fui de canhão em cima da cartaruga e achei o baú Valeu Os três mapas É É Lute de banana Tem banana aqui Tem madeira e tem banana Tem madeira e tem banana Vamos fazer um loot aí Você vai pegar a escada e cai Como eu, como eu que vou ficar mais Vou fazer 48 horas Eu vou convidar vocês pra co-streamar porque eu tô querendo ir no banheiro E aí tipo Não dá pra ele deixar uma tela parada Mas tá todo mundo co-streamando, filho Não, não tá Tu vai mesmo fazer 48 horas É você que não deve estar no co-stream Não, pô Esse, esse baú extra que eles acharam Ele tava mais ou menos aonde, mano Tá, tem em frente a ele aqui Em frente ao barco Ah, beleza Às vezes nessa ilha do canto ele fica um aqui Dá um respawn aqui, hein Eu vim fazer um loot Mas Homer, eu já tô fazendo live Então, mas você aperta o stream aí É só apertar pra participar e você continuar fazendo sua live Só que você vai participar de tudo mesmo Beleza É, mas eu já tô, não tô? Não, você tá na do sargento Então tem que parar a transmissão Não, só aceitar já vai Ai, filho da mãe Só apertar o... só aceitar já vai É aquele ali não tinha, tinha só pra cancelar, né? Ai, filho da mãe É, manda aí de novo então É, manda aí de novo então Tem, tem, tem Tem canhão aqui, eu já peguei quatro Vou pegar mais quatro Não, não vou pegar mais não Ficou três Peguei três As três eu peguei Falta só um canhão pra mim Mas tem, ó Tem mais três sobrando do lado do outro canhão também Tô lotado Banana Falta só banana Banana e mamadeira Banana, banana falta também Madeira eu acho que tem na Na ilha da tartaruga lá Acho que ainda ficou alguma coisa Ó Aqui na parte alta da ilha Na parte alta da ilha Onde tem a estátua da cobra, de duas cobra Ela tem madeira e bala de canhão Tem bastante Não, manda o convite de novo que eu não tenho Não chegou aqui Eu também não tô nesse co-streaming, eu vou ter que trocar, é isso? Vai É, parece Então manda de novo, manda de novo, eu troco aqui Ô Vitor, só que sua... Eu acho que sua live caiu também a sua transmissão Que não tá aparecendo o que você tá transmitindo Ah, mas... É, tem que mandar aí pra mim o convite Achei banana, hein? Não, manda aí, eu entro Chegou? Mas eu tô até com o pessoal me assistindo aqui Tá aparecendo? É O pessoal tá entrando no meu co-streaming Tá aparecendo, é isso? Bom, enfim Eu achei banana Eu não entendi como essa coisa funciona Aí chegou Eu estou no lado norte da ilha Eu estou no lado norte da ilha Ok, então É, no centro da ilha, onde tá a estátua do Deus Cobra Tinha bala de canhão e uma... Onde eu tô aqui tem... Quatro bananas É, você dá uma referência mais ou menos? Norte, lado norte Onde tem duas caveiras tentando me matar As caveiras podem ficar com você, não faço questão não Tá, tudo bem, já me livrei delas Eu tô parado aqui, se você quiser de referência Não, pode voltar É que eu parei no barco Aproveitando pra arrumar os furos na parte de cima aqui Tem bastante Tá legal É cara, eu não tô entendendo Eu absolutamente não estou entendendo Como funciona o co-streaming Porque eu já mandei convite pra você E eu já cliquei e ele não foi Bala de canhão, bala de canhão Madeira, tô pegando Tem três Tem sete madeiras aqui Tem sete madeiras aqui em cima Na frente da estata, né? Vou fazer o seguinte Eu vou encerrar a live Vou aproveitar e mudar o nome Enquanto tem que tá convidado de novo Pra fazer o co-streaming Tá... Então beleza É... Pessoal, já a gente vai trocar de live de novo aqui Vai trocar o nome da live lá Porra, mano Quanto furo nesse barco aqui, mano Vou pegar a munição Pegar a munição Não, beleza Eu só vou voltar a ilha Beleza Pronto Pronto Pronto, voltei Vou ficar online Beleza Agora deixa eu mandar Ó Bala de canhão Bala de canhão Começou a transmitir seu áudio Beleza Olha, aqui diz pra mim que eu tô no co-streaming Ingressar Ó, eu tô Eu aceitei esse convite do co-streaming Ok Tá rolando No norte da ilha No norte da ilha Muito estranho Aquelas bananas que você falou Elas estavam tipo Mais no alto Ou estavam na praia? Na praia Na praia Valeu Beleza, ótimo Excelente Mais três, valeu Achei aqui, mano Madeira Bola de canhão Mais madeira Tem aqui onde eu tô agora Perto da entrada Não, perto da entrada de porra nenhuma Ó Se vim Se vim na praia Olhando pro ENE Na parte Na parte de cima Da montanha Aqui em frente é o navio Tem uns Tem uns barris também Que tem coisa pra loot Beleza Se quiser mais banana Nesse lugar aqui Na praia do ENE Tu disparou em quem? Ali, se disparou Porra, não me assusta Eu já tô com banana Já deixei banana no barco Beleza Eu também tô voltando a minha última Eu já fiz Duas ou três viagens de loot Tem mais nada Quantos baús a gente tá no nosso barco agora? Tamo com Três 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 Isso aí Deixa eu ver as ilhas que saíram Se bober a compensa passar ali e vender Crocs rolam ou é norte? Norte É Thieves Heaven Ah Se a gente fizer Thieves Heaven Dá pra Pra vender Vender nossos baús No caminho Yeah E aí Todo mundo no barco? Falta só Matheus né? Matheus tá tudo Vem Bora 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 botar essa Jacuranga Pra navegar Pra navegar Pra navegar Tem um alto posto aqui perto hein É Onde a gente Vendeu aquele lá na correria É no sul Sim E aí alguém quer pilotar? Não vai lá Tu tá indo bem A gente fica aqui embaixo Demorou então Quando todo mundo tiver no barco Só jogar vela Tá todo mundo? Tá ando tá Tá Beleza Tinha um que tava escondido E as arpaia deixou um pra trás Pode soltar todas as velas aí como vocês quiserem Tá contra o vento né? Tá mas eu tô tentando É Não Ela não virou rápido Se jogar pra direita é Pra esquerda Direita ou esquerda? Esquerda, esquerda Não é direita É direita não é? Esquerda, esquerda Bolinou agora É esquerda A da frente tá A da frente tá pra esquerda Rapaz, olha aqui ó Olha a vela de trás Que eu virei pra direita Olha como que ela tá Olha a vela da frente Ela tá cheirinho Poderia dizer a mesma coisa pra você ó Agora que ela tá desfazendo Não, mas sabe o que a da frente É que ela tá recolhida Por isso que ela tá dobrada Ela não tá inteira estirada Ae Virou Vambora Boa Tão quantos baús e onde eles estão? Você só vem... Um eu deixei na cabine do capitão Esse último aí Você só me deu uma visão aí Que eu perdi a visão da frente do navio Tô indo Tô indo Tu tá girando ainda? Pode segurar, pode segurar Não, não, na verdade Na verdade eu já vi Eu já vi o outpost Pode segurar É, tá tranquilo, valeu É... Pode começar a recolher vela, viu? Já? Já Já Quer jogar agora não? Não Pode recolher vela Tudo Tudo? Todas? Só a última aqui que vocês podem deixar no meu amor Beleza Vai ser passagem corrida? Não, né? Tem nem necessidade Não, não Vamos... Vamos... Ah, ia parar o barco Também não tá encorado nada A gente só vem e sai rapidinho Tá faltando Tá faltando um baú, né? Um... Um eu deixei na cabine do carro então Um tá aqui na cabine É... Já achei Já achei e peguei É, tem um na cabine Agora cadê o outro? A gente tinha três, não tinha? Dois A gente achou um extra na ilha? Matheus pegou Achou um extra, né? Tem um embaixo Tem que testar isso aqui, cara Essa ansiedade da infância que mata Olha... Pessoal, tá muito longe pra vocês pularem? Quer que eu precise mais? Não, tá tranquilo, tá beleza É só jogar âncora Então... Se vocês quiserem vender Não, não joga âncora não Fala natural na vela aqui Pode ficar tranquilo Tá nadando aí No máximo o que eu vou fazer é afundar o navio Já foi E galera Acho que eu vou... Acho que eu vou ter que abandonar vocês, hein? Vai deixar, pô A gente... Vamos terminar essa jornada Faltam só três ilhas Caralho Puta, mas três ilhas que abriu, mano É, uma é só tesouro, né? É, uma é só tesouro É, uma é só tesouro Mas eu acho que não, é só um Eu acho que não, é só um Eu acho que não, é só um Fica um pouco paradinho aqui Problema Só pode dizer uma coisa pra você, tá? Beleza, nesse... Nesse meio tempo Eu vou vendo se eu acho Alguém pra... Pra vim aqui pra vaga Beleza Vê aí Ele tá jogando... Beta Ground Rubik Então calma aí Deixa eu... Quer perguntar pra ele ou não? Eu posso procurar aqui Eu pergunto se ele vem Deixa eu perguntar se ele quer vir Ah, pergunta Deixa eu ir dando uma olhada na minha lista enquanto isso Mensagem mandada Mandar uma mensagem logo no celular Beleza Olha, o Marcelinho tá online Só que ela atravessa o Brasil inteiro, né? Só que ela atravessa o Brasil inteiro, né? Deixa eu fazer as perguntas, né? Hehehe Literalmente falando Ricardo, não vendo? Hehehe Vê aqui pra soltar Chegou lá não Deixa eu mandar aqui na live mesmo Avento Zika Zika Tem um... Tem um Marcelinho Foi a mensagem Foi a mensagem Beleza A gente... Aguarda ele aí Se não... Já voltei O pessoal tá todo mundo jogando alguma coisa, mas... É... Só hora Olha o navio, hein, gente Navio lá no... Entre o E e o SE Navio grande É... É... Eu vi Bem na nossa frente E bem na nossa ilha É... Pessoal, deixa eu pedir uma licença em cima aqui Deixa eu tomar uma água E no banheiro eu já venho, rapidão Tranquilo Vai lá, vai lá Não dá não Dado 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 Tem atividade. Aham, tem. Sim, podemos ver isso. Sim. 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 É, subiu a névoa, já era. Sim. Sim. Ah, cacete. Sim. 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 Não sei porque, mas eu estou conseguindo ter a transmissão do Victor. Estou conseguindo ver? Sim. 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 Deixa eu ver aqui, se eu consigo... rapidão. Isso, vê aí. Puta, Emanuel tá no início do... Então, é que o meu mixer, ele está... ele está no... ele não está mostrando assim em quatro telas, ele está mostrando em uma tela individual. Você clica e tu vai passando. Ah, tá. Deixa eu ir ali no... na cozinha, eu vou pegar uma maçã aqui, rapidinho. Preciso comer, senão esses gases vão me explodir. Opa, uma maçã é boa, hein. Oh, pode crer. Que violência, mano. Porra, eu já sofri nessa merda de jogo. A única vez que eu posso fazer é dar uma bala na cabeça do diabo. Deixa eu baixar meu áudio pra não estourar na live. Tranquilo. Emanuel não veio, vamos ver o Marcelinho. Se vazar... Se vazar mastigada, vocês avisam aí pra mutar, tá? Tranquilo. Emanuel não veio, vamos ver se o Marcelinho... Marcelinho... É foda que eu não conheço ninguém aqui, velho. Tem um pessoal, mas o pessoal tá jogando, meu. Tem uma galera que tá jogando o Monster Hunter, mano. E o pessoal não vai deixar o Monster Hunter, né, porque... Usaram a mão agora no jogo, né, mano. É jogo tá... É jogo tá valendo, né. Aham. Não, os caras sumiram da onde estavam lá na ilha. Se bobear eles colocaram o navio dentro da ilha lá, que aquela ilha tem um buraco dentro dela, mano. É... Não, mas eles estavam parados, né, do lado desapareceu. E o navio aí do nosso lado. Caraca, o navio na nossa esquerda a gente não viu. Ah, é o mesmo cara de antes. Puta que pariu. E aí, então... Vamos... Solta a vela. Solta a vela. Não sei nem se a mensagem foi, mano. Aí, aí, aí. Veio o canhão na água. Puta, não tem uma bala de canhão. Mas já voltei, mano. Caraca. Cadê os canhão todos os caras lá? Ah, mentira. Os caras não acertaram um tiro na gente. Deixa os caras ir embora, não. Esses caras não valem nada. Como é que o cara faz uma passagem dessa e não acerta uma bala, mano? O cara não acertou um tira. É... Pessoal, não... Não vamos... Não vamos atrás deles, não, enquanto não achar alguém. Porque já já o Victor vai sair, pô. Não, não. Não, não. Eu vou... Eu vou apontar a Su... Parando por 8 horas. Vou apontar a Su, que é nosso... Quem já mandou 40 dias? Eu acho que os caras vão vir atrás da gente. Voltei, já tá... Cheio de sono. Não, velho. Tô com um energético aqui do lado. Pô, eu já... Eu fiz, acho que umas 2 horas e já tô cansadão, velho. É... Tô com aguentar 40 e... 2 horas. Tá, meu. 2 horas... 2 horas... Desculpa o meu palavrão na live, mas cê tá... 46 horas já foi. 46... Só mais 46. Só falta 46. Tá suado então. 46 e vinte. E vinte. E vinte. Já comi que 2 horas e quarenta. É, então. Vem, na moral, acho que cê não aguenta não, velho. Aguento. Que 46 e vinte. Vai ser puxado. 45 e vinte. Cê vai ter que dar uma pausa aí. Cê vai ter que dar uma pausa aí. 2 horas e vinte. 2 horas e quarenta. Aguento, rapaz. Cê aqui é fací мат, bicho. Já fiquem dias no results... Cadê, Cadê eu? A gente ta percebendo? Se não houver coisa, eu acabo... Ele faz 48 horas amanhã. A gente faz 48 horas amanhã. Ah, beleza. Pessoal, alguém pega um leme por favor, Que eu vou... Vou mandar mensagem aqui. Qual curso, senhor? É sul? Direto. É sul. a gente vai puxar um pouquinho pro E, aquela ilha é bem grande é, ele é Xreven então tem que acertar o pulso aqui que a gente tava totalmente errado valeu, mano, obrigado não, tranquilo se pirata tivesse GPS, não tinha esses problemas mas não é o caso, né é bom, então eu vou nessa, boa noite aí pra todo mundo boa jogatinha deixa eu te pedir só mais um minutinho pra ver se o cara entra, pra não entrar um aleatório só um minutinho, só pra ver se ele chega se ele não vim, você sai, por favor beleza, beleza Matheus, a ilha é essa aí em frente? hum, peraí não é a ilha da esquerda aquela grandona lá? isso, exatamente então, um pouquinho pro E, totalmente pra E eee eee ah, ah, ah já mandei a mensagem, vamos ver se ele responde pôr deixa eu olhar minha lista de novo não dá, é, o Marcelino não vai vir já vai dormir, já pôrra ele é mais novão ele é mais novão meia noite ele é mais novão, ele, né vamos ver ah, o veterano pô, veterano vou chamar ele, vamos ver se ele vem pra cá mano recolher vela vou ajudar a vela vela da frente aí, Matheus tô ajudando também na boa na boa chegamos essa ilha tem que tomar cuidado que tem uma porrada de canhão nela aí nessa passagem mesmo eu acho que tem uma vou posso recolher a última aqui, sargento? pode, pode já tamo na boa beleza já tô jogando aqui até demais a punilaria tá relaxa até demais só dá uma arranhada aqui no casco sim qual é o esquema agora? é... deixa eu só tentar ver a mensagem que o cara me mandou pra ver se ele vai aceitar aqui o outro acabando aqui eu entro deixa eu perguntar quantos minutos pra gente não perder a vaga ele tá jogando um pubg lá mas ele vai vim pra cá é... acho as três as três pedras colossais bem no alto heads up high mantenha a água mantenha seus olhos úmidos seis passos para o oeste-norte lá em cima né Marcelinho ah, beleza o cara disse que vem ele só vai terminar a partida do pubg lá e ele vem pra cá mano o... o Victor fica a vontade aí se você quiser sair mano se eu não ficar também segurando aí mano peraí vamos de novo vamos ler vamos vou ajudar vocês deixa eu ver aqui é... encontre... árvore colossal árvore colossal árvore? é... esse tree acho que é de árvore não da pedra colossal não é? tree é sem H tree de árvore é sem H foi mal foi mal então bom pelo menos eu lembro assim bom também não custa nada jogar aqui no... será que meu inglês também não é nada demais né meu? a gente só arranha esse daí é de três não de árvore ah então beleza é... os três colossos como é que acha as três? as três árvore as três colossos aqui elas estão em cima isso eu tenho quase certeza é high up é com certeza só que essa ilha é grande que só um deixa quieto que eu não quero que minha live é grande elas minha live você já já mais quarenta a minha é mais dezoito já pra não ter esse grilo o problema é que a live do Matheus é treze não a minha é dezoito eu já tenho uns menininho eu tô dezoito também? qual é a caveirinha? vem nessa não porra desencana tô vendo se eu acho caminho pro alto eu acho os três quadras colossos achei eu achei eu achei caminho pra subir subir você sabe que essa ilha aqui ele tem um uns baús perdidos as vezes também vão ficar atentos a ilha grande não? porra mano só foi esse tem mais boa ah eu já vi nessa ilha aqui em cima mas eram três eram três sepulturas que tinham aqui quanta participação? é ele pede seis W NW boa já já Matheus? já veio para o lado do sombrio da força boa boa rapidão e não perder tempo numa ilha desse tamanho é só lucro essa ilha essa ilha é grande pra caramba mistério grande aqui cara é coisa de ficar quarenta minutos é eu tô dando uma um giro aqui pra ver se eu acho alguma coisa pra gente pegar ele tem um o lute o lute o lute não eu não preciso fazer lute eu vou dar uma olhada num canto também que sempre costuma ter um um balzinho lute só madeira e madeira e e bala de canhão se achar eu pego tô vazio tem espaço beleza aqui dá pra descer vamos lá se eu estivesse fazendo live de babá eu descer isso rapidinho babá pros íntimos é baique tá o baique é foda o baique desce qualquer coisa mano até azulejo rapaz tem porra de um barril nessa ilha aqui por cima eu ontem descobri um mistério aqui nessa ilha aqui ontem era um mistério dos mortinhos dos mortinhos esse dos túmulos eu não lembro onde é não é aqui em cima é um pedaço aqui em cima eu já devo ter feito aí você tem que eu já fiz tanto mistério mas puta é foda pra decorar tudo também dessas ilhas meu ah não também se tu for decorar tudo não tem a menor graça depois de jogar ah sim e é muita coisa né as ilhas tem muita coisa não sei nem se dá pra decorar tudo acho que o vitor faleceu mano não respondeu mais ele não ele tá parado lá no barco acho que ele ficou só segurando a vaga só é bom que ele fica não entra gringo né mas aí como é que depois ele faz pra sair ah não já já ele deve sair lá se eu não me engano nesse jogo até se você ficar ansioso muito tempo acho que ele quica você da sessão acho que sim não me recorde peraí o cachorro deu uma espirrada aqui me assustei haha tá se estando com o cachorro espirrando claro você não espera ele espirrar quando ele tá nas tuas costas olha eu não costumo carregar o cachorro nas costas não nem eu mas ele tava atrás de mim me diga uma coisa Mateus qual é a raça do seu cachorro opa olha só quem tá aqui qual é a raça do seu canídeo ahn é um border collie xiii que border collie ui caralho tu perguntou caralho o que? você perguntou não mas eu sei que não é qualquer um que tem border collie pelo menos de contas ter cachorro inteligente é pô mas cachorro é tudo de bom né meu é ah eu gosto infelizmente atualmente eu não ando não tenho mas eu gosto nem de cachorro sempre tive em casa ah meu é muito bom mano passou um tempo aí criando mas eu vou pro barco tá senhores beleza eu também vou e esse canhão fui eu tá pra vocês não se assustarem tava descarregando ele que eu vou pegar uma carona nele não acabei de dar um mergulho aqui só consegui passar se você é o que vai jogar no buraco vai passar por cima de mim cheguei não sargento comendor de cebolas humm ta ai comendo uma cebola rapaz humm humm pavavav eu acho que é eu acho que é divus reed né divus reed é outra aqui ela ta pertinho aqui pro pro e se eu não me engano deixa eu dar uma pro e joga pro e bem na parte de baixo pro e isso daí é ó tem um navio desmontado tem um navio desmontado aqui tem alguma coisa nele? ah pode ah não na ilha você fala ou você viu no mar esse desmontado na ilha não costuma ter nada pode ter mas só se der muita sorte tipo baú perdido na ilha mesmo não então to indo pro barco pera ai beleza eu to manobrando ele pra gente sair todo mundo aqui? tem um incêndio não eu to indo então você jogou a vela antes ai Matheus já foi puto foi quer me abandonar Matheus? já joga a âncora senão não vai dar pra fora não pega uma sereia porra caramba o cara te larguei pega uma sereia apareceu olha o sargento é aquela ilha da esquerda faz ai uma parada aqui na ilha um SOS aqui pra você eu achei que ele já tava aqui mano porque eu comecei a escutar uma música tocando aí eu falei ah é ele não achei que era o Victor o Victor tava parado o Victor o Victor o cara já falou que vai vim pra cá mano você tem que parar o barco? não tamo tamo beleza se a gente parar você vai ter que nadar que a sereia não aparece também a sereia também não apareceu não mano ah vai aparecer vai aparecer eu tô nadando atrás de vocês eu morro atacado por tubarões famintos eu ia falar isso é aquela ilha da esquerda é aquela ilha da esquerda é aquela ilha da esquerda ah beleza beleza aquela ilha da ah apareceu uma sereia aqui eu tô achando que eu vou parar nas costas dela porque ela tá pertinho do outpost aí a gente fica meio escondida na parte E dela lá o som do coisa a gente tá fazendo aí no microfone de alguém da música deixa eu ó diminuir o volume aqui meu pode ser aqui é vamos virar essas velas um pouco para a esquerda um pouco não pode virar tudo para a esquerda é é tudo para a esquerda que eu vou virar o barco para a esquerda e ele vai pegar esse vento beleza se eu não falei besteira parece que o vento mudou porra ou eu fiz pagada mesmo tem uma pedra aí na frente? eu não consigo ver aqui tem dá tempo de eu sair pela esquerda dela? dá valeu tem outra ilha ali haha tem outra ilha ali haha é é é a próxima já avança vai ter que passar no meio não como assim? eu vou eu vou sair contornando pela direita aqui eu quero passar pelas costas da Devil Reed lá dá mais vela ou não? pode dar mais vela pode dar mais vela eu vou fazer o seguinte eu vou fazer duas lives essa live aqui é em português essa live já veio em inglês vamos ver qual que vai dar mais fazer esse teste eu acho que é de inglês dá mais vela eu também acho que dá mais vela em inglês pessoal eu queria depois quando a gente parar a gente precisa dar uma olhada que eu acho que tem barco lá no outpost que tá que tá no NNE atrás da ilha tá tá sim eu acho que eu vi um barco eu acho que eu vi um barco parado lá sim 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 ó se vocês quiserem começar a recolher pode começar pra gente ficar fora da vista dos caras lá eu acho que a gente tem que soltar uma âncora a gente tá na vista dos caras não 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 bom agora já era joga a âncora joga a âncora joga a âncora pode jogar agora peraí peraí é os caras lá os caras estão lá bom beleza jogou a âncora vamos ver o que a gente faz agora é vamos ver se eles estão se mexendo eles estão parados lá não aqui é só um baúzinho pra cavar né é é se vocês forem pro lado da cachoeira e subirem na trilha da direita dela vai sair nessa parte aí de cima pra que lado quer ver faz o seguinte deixa eu me atirar no canhão aqui ah boa 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 já fui só canta a pedra aí pra que lado pra você tem que subir tudo pra sua direita mas indo pra parte mais alta da ilha porque ela tem dois patamares essa ilha às vezes ela engana eu vou preparando o barco pra sair enquanto isso eu vou aproveitar se alguém quiser tem lute aqui na praia olha aí hein já achei é isso isso é um cavador de primeira e o baú é bom hein é dá um barco esse baú vale quanto? é ele varia né depende da do livro da missão que pegou ele vai mudando de preço mas ele é bem valioso é bem valioso entendi tem que haver despertou a curiosidade que ele vai ficar online haha demorou pô não desa sair não você já tá aqui com a gente eles tão zarpando hein eu espero que não em nossa direção eu tô levantando a âncora aqui parece que é tá amor pra gente jogar vela cara é o Mateus? tô chegando aí tô vendo ele pode soltar pra cá dito e feito né? os caras tão vindo pra cá ai rapaziada tá no... vai passar aí hein tô saindo com ele pessoal prepara os canhões pega a bala de canhão na mão aí vamos se preparar pro pior eu peguei uma vela conseguiu subir Mateus? uhum subiu boa eu vou soltar vou soltar outra beleza essa do meio se der pra dar uma recolhidinha nela só pra mim enxergar beleza que eu ainda não tô vendo os caras onde eles tão? tão ali eles tão assim? eles não tão vendo a nossa direção não viu? ah então vamo aproveitar que a gente saiu aqui vamo parar nesse outpost pô tá tão do lado mano para ali vende e a gente segue pra próxima que é noroeste daqui ainda tem um naufrágio no caminho se vocês quiserem pegar mais um baú naufrágio 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 ó esse aí a gente vai parar na âncora a gente para na âncora no naufrágio tá na frente? tá bem na nossa frente o naufrágio os pássaros aqui ó os caras tão lá os caras tão lá no coisa tão lá no outpost olha lá eles pararam ali melhor é que eles tão lá mesmo então a gente desvia desse outpost aqui mas vamo vamo pegar vamo pegar vamo pegar esse naufrágio aqui se tu quiser pode jogar um naufrágio em cima dele e a gente aborda e mata os caras puta lá vai ele criatriz um homem igual a lutada do marco pessoal vai pra âncora aí joga a âncora aí mas agora a gente joga a âncora agora a gente tem o que perder joga a âncora pô vai passar do naufrágio já foi jogamos já joguei mergulha aí vê se tem alguma coisa lá embaixo eu vou deixar pronto aqui pra gente enfrentar esses caras ah rapaz já tá tudo carregado fi tem nem um biquinho de barco aqui pra fora vocês acharam o barco aí? deixa aham eu achei tem dois tem dois navis agora hein dois galeões ah tá de sacanagem como é cara é não tem nada hein velho caralho caralho mais estranho aqui embaixo é horrível nada aqui embaixo ó um galeão tá se afastando acho que ele tá se afastando não vai ter coragem de vir aqui não ah ah eles sabem quem nós é mano eles sabem quem nós é mano eles sabem quem nós corre um 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 galeão parado um galeão parado agora a gente pode ir afundar os caras vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos pegar o da direita que acabou de parar recorre recolhe as duas velas eu vou pro da direita não precisa recolher as duas velas agora e eu vou por ele na esquerda do nosso bordo então quando é pra baixar nessa borda ó vocês vão pra direita vocês vão pra direita que eu vou fugir do canhão deles pô tá a gente vai pro tiro da direita né vocês vão dar tiro na direita e eu vou fugir do canhão deles beleza 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 pra falar a verdade vai baixar a vela? não 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 pode ir tamo passando bem devagarzinho pode ficar no canhão todo mundo aí faz a festa pessoal mas tá longe ainda opa não dá pra dar tiro lá não tá bem longe quer dizer dá pra atirar mas não sei se são mais recomendados vamo ver ó lá que tirão lindo pô vocês são um canhoneiro pô e aqui ele entrou na tela do carregamento e não deu tiro ó eu vou passar direto se eu virar a gente vai entrar no canhão deles e já era pra eles e já era pra eles nossa acertei onze tiros neles aí sim e aí pessoal vamo dar a vela? ih cara tá cheio de água aqui em baixo tem outro barco ali tem outro barco ali tirei a água ali o verdinho vai vir atrás o cara que eu dei os últimos dois tiros ficou puto ficou puto calma aí ah beleza beleza o cara ficou puto beleza já to dando vela joga todas joga todas e acerta elas acho que ele ta ele ta afundando também ele ta afundando também ah cara ele tomou tiro ele tomou dois tiros ainda meu ó o que é um negócio de cerveja que veio aí ta afundando quase e aí vamo voltar lá? é que sabe agora é terminar né de afundar eles então vamo agora é terminar puxa a vela puxa a vela então pode puxar elas que eu vou contornar e já era o outro deve ta fácil né e já ta tudo esburacado eu matei o navio todo dos caras o navio afundou bom meu eu não sei quem que acertou os tiros mas vocês acertaram muito tiro nos caras muito o verde afundou também? acho que o verde foi o que afundou pode jogar vela aí por favor ah porque o outro afundou também já afundou os dois ah então vamo só pra vamo ver o que sobrou lá cuidado só nas escadas aí nossa quanto do barão aqui é de mim é deixa eu só entender uma coisa os caras que estavam os caras morreram e os loot estão lá na água né teoricamente na verdade os caras não morrem né os caras tipo perdem o barco e vão ficar vivos mas é fica tudo na água se tiver baú fica na água tu vai lá buscar? ah vamo passar do lado só pra ver o que acontece né e esse aqui não quer ir trocar o baú lá? é pode ser ó o cara ali ó cadê o baú onde ele ta? o baú? o cara ta com o baú pula ó aonde? ele ta... ele ta no canto dessa pedra aqui ó ta vendo ele aí? vai entrar na praia deixa eu tentar pegar ele com a sniper quase se ele não tiver com o baú na mão se ele não tiver com o baú na mão se ele não tiver com o baú na mão dá uma olhada na... na pedra que ele passa o ferro pra ele ter largado lá que pedra? a direita ou a esquerda? a pedra da esquerda da praia olha tem duas sereias aqui na direita olha tem duas sereias aqui na direita olha tem duas sereias aqui na direita então fica atento nas nossas escravias se vocês quiserem recolher vela eu to na praia mano recolheu aqui não tem nada Matheus alguma coisa ou não né? eu não achei a escalinha que vocês falaram não tem mais uma vela pra recolher aí tem mais uma vela pra recolher aí eu vou aproximar o barco só precisava recolher essa outra vela eu vou te ajudar aqui já ta recolhida? aí beleza beleza então foi mal é a ultima... vamos recolher metade vela? caraca ai caralho quanto de tubarão velho tem tubarão parei uma porra olha isso ah os car... caramba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 eu nunca vi tanto assim não tem mais tem uns 9 tem uns 2 embaixo do nosso navio pelo amor de deus é pelo jeito eles não tinha nada não né? é se tinha conseguiram vender porque senão ia ta boiando aqui e ai vamos vender os nossos já tamo aqui já né? sei lá agora eu to voltando pro barco tem que só chegar mais perto eu vou eu vou jogar o barco ali não eu vou jogar o barco ali tem que ficar bem perto porque com essa quantidade de bicho na água ta foda eu vou jogar ele aqui ó pega que to eu acho hein vai tomar porre mano a essa hora? é só um pouquinho né já foi trocar? pra ficar ligado já são... quase 6 horas da tarde só pra ficar ligado ó pessoal melhor do que isso eu não sei parar não vou trocar isso boa vai virando vai virando vai virando vai vai agora vai reto alguém vai dar o cover? ele vai parar eu to aqui na sniper aqui ó tubarão ele não vai te pegar não ai puta se enroscou ai mano foi mas tudo bem ele também não veio eu acertei um tiro nele e deu uma afastada dá pra... dá pra... dá pra... dá pra vir com o barco aqui pelo... 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 pelo pierzinho e foi trocado aí... tem mais um também? pra vender? aí... 357 você tinha perguntado quanto ia pagar? eu acho que só tinha esse né? não tinha a gente passou em duas ilhas por... tem que ter mais um pelo menos tá ali em cima no timão do porra ah tá live? não dá ah beleza aí eu pego, deixa beleza, beleza pô... fica aí, cuidado do barco ah que isso? só tomei dois copos o cara já tá agorpando aqui tá fraco mano você era melhor antes pô mas deixa eu te falar uma coisa olha... ouve 3 e 4 sofre aqui você não é cerveja não, tá? você não é cerveja não, tá? essa pinza do caribe é quente se eu tava morando assim não deve ser mesmo não é... é ruim e quente ah que porcaria vai beber montila quente pra tu ver o que que é bom puta pelo amor de Deus pra falar a verdade pra falar a verdade qualquer destilado quente é horrível é um porre só e aí? qual é a tua, compadre? e aí vamos lá? tá me olhando por que? opa tá me olhando por que, compadre? cuidado rapaz tá me olhando por que? dança aí, dança aí, mano dança aí, mano pai, pai eu faço sushi de ti, mano não tem essa não não ó, ó o Victor com o baldinho vem não, Victor vem não vai ficar paradinho aí não, o que? oh ah, mas tá aí caiu ih, na cara do... roubada a vomitada legal, mano ah, mano foi foda cês sabem que se conseguir jogar o o balde de válvita no inimigo ele também vai parar pra vomitar, né? foda conseguir, mano olha, de novo o meu último mapa está em branco ó, aqui é Crocs Hollow se eu não me engano ela é noroeste daqui mesmo é, isso aí e ela é uma ilha não é muito grande não só o mistério que quantas partes quatro partes ah, já tá em cima dela aqui ah, tá pertinho tá pertinho pertinho, pertinho é pode dar vela rapidinho a gente chegar lá e aí, quem que não pilotou? quem que não pilotou ainda aí? NW pilota aí, pô eu acho que o Victor não pilotou quer, Victor? deixa eu pilotar um pouquinho aí demorou, pô vai só até a ilha lá só não, beleza tá tranquilo toma, Capitão já tem vela aí à vontade caraca, eu não vou ser que você ir daqui de baixo tá bêbado? pô pô, tá parado tá porcaria ah, é alguém, não sei se jogou âncora ah, tem que é, tem que levantar ela aqui os cara não acreditam em mim que eu paro o navio sem usar âncora tu pode parar o navio sem usar âncora mas era bom você usar uma agulha em linha, mano a roupa tá toda rasgada pô, que isso essa aqui é a última moda dos piratas, pô tá precisando dar um trato aí, companheiro ai que tu encontra uma piratinha uma piratinha Salma Hayek por aí tu não vai conseguir dar um piratinha calma, deixa eu ver que uma coisa cara, eu tô com a guardelícia, pô a guardelícia tu vai achar um piratão um machão comedor de banana eu tô na direção certa, leve pra mim tá sim beleza já já vai dar pra ver ela no caralho estamos contra o vento então vai demorar um pouquinho pra chegar lá já viu que a gente tá bêbado usando o canhão? ela tá aqui? não ela tá aqui na esquerda nossa senhora ela tá na esquerda então pode jogar pode jogar pra esquerda um pouquinho não, não, na esquerda é só um pouquinho pra esquerda é, não, mas ela tem que jogar pra pegar mais vento vai pegar vento eu acho que essa se é a ilha que isso em frente tá ali, embaraca em pescado ali lá cadê meu balde? ih, tem nego vomitando aí já? vou guardar no meu balde aqui pra vocês perdeu a chance perdeu a chance não tem nada desse balde aí não errou ainda eu acho tinha, tinha nem vi tinha tava tudo verde aqui pô olha não pode tacar no capitão não hein não é o capitão que a gente elegeu aqui é mesmo vai jogar o barco no meio das pedras lá porra mano, maior tempestade a ilha é aquela ali ó é, é ali um pouquinho, um pouquinho pra na esquerda é a da frente aí né fecha um pouquinho pra esquerda e tá cuidado com a barnaque pipocou agora o balde vocês vende aí tá um pouquinho pra esquerda né sério? é não Firstf um pouquinho só porque tem uma ilhota mas tá longe pra caralho também ó a ilhota uh o veterana não dou mensagem agora deschuva aqui tem agora o hô vitor você vai ficar ainda com a gente? eu só vou até apesar que eu também acho só vou terminar esse pero o que? prazer que eu também acho só vou terminar esse mistério aqui e vou dar um break galera é, então vamos ter vocês então eu tôırendo nesses então eu tô pensando em fazer isso dai também Ou senão eu vou mudar a live pra inglês e vou ver se vem demais Você quer ter mais um camarada pra jogar Você quer que chame ele pro grupo e você continue jogando com ele Eu já ponho ele no grupo agora Hey mate Tá vendo mano, olha quanto ele no inglês aparece velho É se for fazer só mais essa missão aqui eu termino aí com você É isso aí, Sam É, terminar essa e você pega esse baú Fala pra mim, fala pra mim, Matheus É, eu chamo o cara pro nosso grupo aqui pra você continuar jogando com ele Não, eu chamo ele não precisa não Beleza, então deixa eu avisar ele aqui Vai ficar um estrangeiro aqui? Ah, se bem que já Ih, não tô vendo nada, tá tudo empassado Tá cheio de vômito aqui Grêmio, tu passou da ilha, fecha um pouco pra direita Pô, ninguém tá enxergando nada, mano É só vômito na cara Pô, tá cara o vômito, o que que eu passei da ilha? Não, mas a nossa ilha é essa aqui da frente É essa aqui da frente É a que tá ali na frente, a direita, embaixo da tempestade Já Já dá pra começar a recolher vela Não dá? Não, não dá não, ele tá no contravento Ah, beleza É, ele não tá com velocidade Se você consegue de novo? Aí você vai de novo O negócio é você ficar doidão e vir aqui pra frente do barco Aí tu pega a marola do mar, o mar doidão Uma canequinha, uma canequinha e o cara cai E o desafio é você não vomitar no joypad A gente fez um desafio bacana ontem Ontem a gente começou a partida Tinha que tomar três caneca no outpost E correr pro cesto do navio, lá no alto do mastro O último que chegasse tinha que ir preso até a próxima ilha Só que aí a brincadeira da cadeia a gente se empolgou No final conseguimos colocar dois caras dentro da cadeia Ó, tá passando nos loot aqui do lado Ah, mas nem vale a pena, né? Porque estamos encerrando Acho que já pode subir aí a vela, hein? Pode, é Ô, Victor, cuidado que vai ter um banco de areia na direita Beleza, eu vou passar dela Não tem muita visão Beleza Boa Eu tô recolhendo a última A do meio que tá solta ainda Eu tô só subindo Tá subindo abaixo dessa aurora boreal Linda que fica nesse céu Boa, linda mesmo Esse jogo realmente tá muito bonito Vejo que a nossa unha é essa aqui, bonitinha Isso Você quer mais um gászinho pra encostar lá ou tá bom aí? Acho que tá bom Eu tô dando uma bicada aqui mais pra esquerda, né? Ô, Matheus, você que saca tudo do jogo Por que que eu faço quando o mapa tá todo branco assim? Não sei É um erro É um erro Ele vai parar natural mesmo que você bateu o barco agora ele não vai rasgar não Tá tranquilo Beleza, qual é a boa? Eu tô atacando o vômito de medida Como é que é? Eu panguei, né? Ah, vocês tão no vômito aí? É, eles tão se vomitando ali Isso é, eu falo, é muito amor desses caras, desses piratas É que ele nunca teve É que ele nunca aturou o porre do amigo dele vomitando na perna dele Fala nada não, vai sobrar pra tu Não, não faz isso não Ó, ele tá falando que tem as palmeiras gêmeas no banco de areia, né? Na parte W Palmeiras gêmeas Palmeiras gêmeas Mas ele fala no banco de areia, deve ser aquela ilhazinha que tem um pouquinho afastada Ó, nasceu aí, ó Pega eles aí Palmeiras gêmeas Isso Pô, mano, tu já reparou que essa porra dessa árvore tem uma porrada? Palmeiras gêmeas de palmeira? Da caverna lá Eu vou aproveitar que se... E pra fazer o que nele? É, pra tocar uma música Eu vou aproveitar e eu vou procurar um baú perdido aqui Que essa ilha aqui eu já faturei vários Caralho, tu passou umas três vezes por ele, Vitor A pedra é baixa, mas é grande Fica bem no meio da passagem, onde divide para as três partes dela Agora tu não vai ver nada mesmo Caralho, quanto vomito que você esteja Tá aí, mano Você tá em cima do negócio A gente já achou, mano Ah, foi? Ah, então vamos A última é... Toca essa porra Porra, o que é isso aqui? Toca, rapazada Ah, eu sei, mano Toca, eu sei Ainda bem que eu sei Que é um caralho isso aqui Chega aí Mano... Como eu cansei de procurar esse cara, mano Ó, é esse cara aqui, ó O que a gente tem que fazer com ele? Ah, aí é com você, né? Ele é muito magrinho pra mim Não é Não é, não tenho pista, não tenho nada Seis passos e SE É por aí mesmo Seis Opa, arrua Caralho com a minha cara Ih, é o Chorão? É o Chorão Graças a Deus que é o último Não tem mais nada pra carregar comigo Sobe Bora pro barco Tem nada aí Já olhei Bora Valeu, falou Tô não saindo correndo Pau no cu de quem tá vendo Ih, já começou a chorar Cês tão saindo pro lado errado, viu Por um acaso E é, pior Eu saio por onde eu quiser Beleza Exatamente, pô Eu saio por onde eu quiser Você me manda Quem tá com balto eu Olha o Ranieri aí E aí, Ranieri Beleza, meu amigo? Ele tá falando Macho que é macho Come banana com casca Ele tava na nossa live Beleza, irmão? A gente tá quase no final Hoje aqui, já, amor Quer dizer, né Eu tô quase no final Porque O Brasilia Buchanan Ainda vai Vai Mais 44 horas Oh, não Pega aí Me ajuda aqui Me ajuda aqui Eu tô levando porrada Tô levando porrada Vem cá 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 Levo na mão Que perigo, hein Tem três aqui, velho Ajuda aqui a levar lá pro barco Cadê ele? Deixa eu ver Tá doido, pra quê? Ah, vamos explodir Vamos explodir esse barco É pra quando a gente for terminar A gente explora tudo, né? Então fica aí que eu tô indo voltando Vou tentar achar ele Meu Deus Beleza, tá aqui no pia, pô Eita, pô Corre, viado Vai, como não explodiu Deixa eu levar essa porcaria Caraca, não explodiu, velho Esse é meu tesouro, rapaz Não é tesouro, rapaz É o único tesouro que eu achei Fica parado, porra Vou te dar um tiro Fica parado pra eu te matar, é isso? É, é isso Que ele tá me pedindo pra fazer Alguém explodiu a porra do bagulho Sacanagem Eu queria testar Eu queria testar se ele explodir embaixo da água Ele explode, mano Que que isso aí? Isso aí é baú ou é barril, mano? Hein, Matheus Tem certeza, mano? Matheus, Matheus tá levando Só não atira no sargento porque ele tá muito perto Beleza Eu vou ver se minha mira tá bom com aquele esqueletinho ali na praia Pô, não tem munição, pô Aí, tem um desafio pra você Tem um desafio pra você Manda Manda Vem cá, vem cá Vem aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Tá bom Cadê você? Cadê? Ah, é o Targito que tá aqui Cadê você? Cadê você? Cadê você? Aqui, ó Aqui, ó Fica aqui em cima Ah, na cabine? Dentro da cabine? Não, não, não Aqui em cima Ah, tá, tá, tá Sobe aqui em cima Sobe aqui em cima Pô, acabaram com a minha felicidade Ó, quero ver você atirar naquele sininho ali de cima com o sniper Acerta ele Tem que fazer o bagulhinho, tá? Ah, mentira que dá pra fazer isso Opa Agora com a pistola Com a pistola eu preciso pegar a munição, calma aí Com a pistola e depois com a blunderbuss Vai lá pegar o outro barril, Victor Tem mais um lá Puta, com o mosquete eu acho que eu não acerto não Eu não acerto os caras a dois metros, pô Vai lá com a pistola agora Com a pistola, vamos ver O sol ainda pra ajudar Opa Surtou Agora vai com o bagulho Com esse eu acho que é uma série Esse é foda Quase acertei Vamos ver Aí, tá chorando o bagulho aí Daqui a pouco começa a ficar Ah, ele já tá aqui no... Vamos embora Vamos embora que se daí a gente vai afundar Caralho, ele quase fundou o bagulho Ah, vou secar Precisa de ajuda aí? Deixa eu te ajudar aí também Dá uma olhada lá Eu vou pegar ele e vou subir na escada Que aí ele para de chorar Caralho Água pra caralho Água pra caralho Isso não chora, né? Isso se desfaz em água Exagero, mano Isso não é um baú É uma velhinha portuguesa Esse é a mãe judia chorando Eu vou dar a vela aqui, pessoal A gente saindo já Eu já apontei lá pra... A gente jogou âncora? Tá solta uma Beleza, pode soltar, pode soltar Vamos chegar rapidinho lá Eu vou dar dois Na água aí é... Não, eu fiquei na ilha, esses viados O que que é, ô? É um explosivo ali na água, não é? Pô, foi mal, mano Caraca, velho Pior que ficou um explosivo na água ali Que merda É que pariu Foi mal Agora morrer junto, caveira Mas, meu, pega a sereia A gente já vai encostar aqui, já, pô Peguei muito pertinho Ai Tô fazendo uma graça e joga aí Esse aqui tem que deixar aqui em cima, pra ele não chorar? Não Pessoal, só olha aí pra mim Eu não tô meio sem visão Eu não sei se a ilha tá... Tá Se eu tenho um certinho nela Se tem uma pedra aí na frente Tem uma pedra, dá um pouco pra esquerda Pra esquerda? Pra esquerda Beleza, beleza, beleza Minha dislexia não atacou nesse momento Tem uma ilha aqui na nossa frente, mas eu acho que é a ilha que a gente vai, né? Eu acho que é a nossa, sim Pode acertar Pode acertar, pode acertar, Rumi Já vou te dizer Com certeza É Crux Hollow? É, não Não, perdão Crux Hollow a gente saiu dela É outspot, é outspot, é outspot É ela mesmo Você pode jogar um pouco mais pra esquerda Eu tô jogando... Você sabe que ele parou de dar o sinal do meio do leme? Eu tô meio perdido aqui Sumiu? Porque ele não tá dando É Ele não tá... Outro passo... Agora acerta, acerta agora Beleza, ó Pode começar a recolher vela Pode começar a recolher Caralho, porra Peraí, peraí, peraí Joga pra direita Tô jogando Mas... Ah, vamos parar Vai parar na... Eu vou te dar a vela Eu vou tirar a vela Enfim, vamos passar Não vai dar tempo de parar Vai sim, rapaz Vai sim O problema é que a vela tá cheia E ela demora a subir A gente vai embicar só na pedra de pôr Mas tá beleza Tu tá tudo pra esquerda? Tô todo pra esquerda Tudo pra esquerda não Tudo pra direita Tudo pra direita, aliás Chega muito rápido Mas tá bom Então segura a saia Vai dar pra encostar E aí? Vamos fazer tiro-alvo nesses... Explosivo? Vamos levantar aí o bagulho Vamos lá, vamos lá Ele voltou a andar? Ai, caralho Matou todo mundo Ah, legal Puta... E ele ficou vivo ainda Você ficou vivo, mano? É um corno Que que? Filha da puta, mano Então troca o baú, vai Faz alguma coisa que empresta Caralho, meu Que os tubarões mordam você na bunda Assim, mas bem gostoso mesmo Com esse baú chorão Abriu um buraco no navio Abriu um buraco no meio do meu peito, mano E pior que a gente vai dar respawn no que ele lavou afundando ainda Não, vocês podem tentar salvar o navio, mano Vou salvar, hein? Pô, você pode jogar ele na ilha também Será que dá tempo? Dá, dá, dá Eu não consigo nem sair da tela branca Puta, isso é o que mata, né, meu? Essa tela branca do respawn é foda, mano Dá uma ansiedade Você vai escutando o barulho da... Quando tá em batalha, você não volta logo Puta Tem que salve o barco? Ah, joga lá na ilha Vamos jogar lá na ilha Ele tá andando, ele tá na âncora ainda Tá, vai ter que levantar a âncora Não, não, ele tá na âncora Até levantar da âncora Eu acho Mas acho que dá pra salvar Não, se dá pra salvar, dá pra salvar Só que é Não precisa nem tirar a água Só fechar buraco Deixar a água aí dentro Opa Quanto valeu esse brinquedo? Tem reais Tem reais Tem reais Tem reais Eu não sei, eu não vi Meu negócio tá em cima Ele não apareceu Ah, apareceu agora 250 Tá valendo 250 Ok Sabe bem Sabe bem Sabe bem Sim, o que é que a gente vai fazer agora, velho? Opa, bem-vindo aí na álagem, pessoal Tchau, boa noite Infelizmente a gente tá quase terminando na nossa jornada de hoje, mas amanhã temos, com certeza, mano. A gente vai mudar para o inglês agora. Vai levar aí para eu começar a falar outros inglês aqui. E aí, quem que vai ser o assassino desse navio nosso? Pô, é só jogar na ilha, mano. Vamos lá. Não tinha outro barril aí? Não, não. Outro explosivo? Um explosivo explodiu. Explodiu o Victor antes de chegar do barril. A gente ia até três, na verdade, mas a gente deixou um deles lá com o Victor. Sacanagem. Esqueceu o Victor, na verdade, não foi você, né, mano? Já estou cansado de morrer, já fiz esses barril aí. Sai fora desses barril aí, rapaz. Isso é uma zica, mano. Eu não gosto nem de pôr no barco, mano. Eu não passo mais nem perto desse negócio. Ah, porra. Caralho, velocidade máxima, é isso? Velocidade máxima. Ó. A mulher nem se alterou, mano. Dá uma olhada aqui, Matheus. Passa para frente aqui, dá uma olhada. Melhor do que o Zenyatta, mano. Perfeito, cara. Está muito bem parada. Perfeito. Você acredita que eu acho que ainda não abriu a porra de um buraco nessa merda? Mentira. Deve ter aberto um buraco lá na frente, mano. Não abriu nada. Uma porradona. Nenhum buraco. Caralho, esse barco aí não merece um... Ô, pessoal, chega aí, chega aí. Deixa eu fazer um screenshot aqui com todo mundo, no navio, mano. Está todo mundo aqui. Beleza. Só que eu vou ter que encerrar a live. Pessoal, ô, Ranieri, acho que é você que está aí na live. Cara, valeu. Desculpa eu não ficar mais, mas estamos encerrando mesmo. A gente já está há um tempão aqui, já, mano. Eu vou encerrar aqui para poder fazer a screenshot da rapaziada. Valeu, valeu, oi. Ah, quero tirar uma foto no telhado. Serve com o streaming. E aí, Rox? Aí, acho que vai dar. A telhado é maneiro. Aí, beleza. Vai ficar maneira mesmo essa. Ô, Vitor, dá que está bonitinho, Vitor. Eu preciso dar um picote, hein. É mesmo, não é? Oh, oh, oh. Chega aqui, ó. Chega mais. Oh, oh. Você não faz assim que, ó, a espada fica nervosa. Volta lá, volta ali, mano. Volta ali, mano. Você correu. Estava encerrando a live, porra. Claro que não corre. Não, eu não caí, não. Eu fui lançado, né, por quê? Deixa eu fazer uma pose que legal. Cai uns 4km do barco depois dali do telhado. E fala na hora que você vai fazer a pose que eu deixo para fazer nessa hora. E aí, estou dançando aqui. Pode? Pode? Pode. Boa. Foi uma... Deixa eu fazer uma outra que o nome do sargento saiu por trás do... 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 Deixa eu chegar mais para o canto aqui. Feito. Boa. Valeu, rapaziada. Ah, aí sim. Essa live foi foda, hein? Foi, foi da hora. Ó, meu, o terreno que a gente passou no começo dela, meu, sobrevivemos, espantamos caras. Meu, por que você está com a cara vermelha, mano? Sai, gente. Chega aí. Meu, caralho, parece que você comeu pimenta, mano. Está muito vermelho, mano. Ele está com vergonha, hein? Eu estava no sol, pô. Eu estava no sol, cara. Caramba, o seu olho está vermelho, hein? Está com... Está com... Ah, meu olho, eu não posso falar o que aconteceu. É o sal do mar, pô. O sal do mar que zoou meu olho, mano. Mergulhei muito hoje. O cloro da piscina zoou. Não sei, cloro da piscina zoou. Que pariu. Rapaziada, valeu. Foi da hora jogar com vocês hoje, mano. E quando vocês quiserem, é só chamar, mano. A gente joga junto de novo. Eu não gostei de jogar com você. Eu estou dando logo um papo. Puta, mano. Beleza. Sinto muito. Mas eu sou um cara assim mesmo. Pode ficar aqui sentado. Eu sou um cara meio chatão, assim, mas... É foda, né? Vocês gostam de mim, eu estou ligado, né? Foi divertido, foi divertido. Valeu, valeu. Foi boa, foi boa. Então, boa noite para todo mundo aí. Boa noite. Bom descanso. Boa noite, boa noite. Amanhã estamos aí de novo, mano. Se você precisar de uma ajuda na sua live de amanhã, você avisa, mano. Eu vim dar uma força para vocês. Precisar de mais algumas horas nas 48 que você vai jogar? Não vou fazer 48. A gente dá um alívio para você. Vou começar amanhã. Amanhã é sabadozinho. Já enrolou. Tu já viu, né? Que ele já enrolou a live. É, vai até domingo, né? Era 48, ele já mudou. Já não vou fazer agora. Vou torcer para ter outra live lá no Insight e eles me chamarem. É isso que eu vou torcer. A live deles ajudou demais a página. Foi quase umas 100 curtidas na página. Com certeza. Com certeza ajuda. Eu pulei na água, o que é que tinha aqui? Dois tubarões. Para variar, né? Para variar já morri. Já morri e saí do jogo. Galera, eu vou cortar aqui a transmissão.